Bom dia a todos e a todas. Vou passar a palavra ao professor Ari Plonsky, que é o vice-diretor aqui do Estudo de Estudos Avançados. Bom dia. Queria, muito rapidamente, saudar o professor Glauco Arbix e o professor Mário Salerno, do Observatório de Inovação e Competitividade, pela realização agora da segunda edição dentro do ciclo de debates voltada a debater esse conjunto de debates, questões que nos preocupam a todos nesse momento particularmente importante do Brasil, em que se busca novos caminhos. Agradecer enormemente a presença, o professor Glauco vai apresentar, do professor Marco Lisboa e do professor Bernardo Api, que serão os debatedores, o próprio Glauco será o moderador, e agradecer em particular a presença do doutor Martin Heiser, que é o diretor do Banco Mundial no Brasil. É um privilégio tê-lo aqui conosco. E também o professor Zé Álvaro Moisés, que é o nosso guru no campo da política e na visão de como o sistema político lida, ou pode vir a lidar com todas essas coisas. O professor Cavalheiro, enfim. E o que particularmente também me alegra, ver um conjunto grande de gente bem mais jovem do que eu, estudantes, e isso é o nosso futuro. Glauco. Obrigado, professor Iploski. Mais uma vez, bom dia a todas e a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Queria dizer bom dia a todos os internautas que nos acompanham, e que poderão interferir e fazer perguntas ao longo do debate, escrevendo para earesponde.usp.br. Queria, antes de mais nada, agradecer de coração aqui a presença do meu colega e amigo Marcos Lisboa, e do Benarapi. Tive a honra de trabalhar com eles, pelo menos por um período, e aprender bastante coisa. Não sei se o suficiente, se a situação do Brasil é tão ruim, que eu sou mediador do debate, você pode imaginar. Mas, o Marcos Lisboa é diretor-presidente do INSPER, atualmente, fez doutorado na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, foi professor assistente em Stanford, na Universidade de Stanford, professor da AGV, e foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda por um período de 2003, 2005, e foi também vice-presidente, ocupou cargo de vice-presidente no Itaú Unibanco até 2013. Tive o prazer de trabalhar com o Marcos, exatamente nesse período em que ele ficou no governo, eu estava no IPEA, e também com a PIEA, que ficou mais tempo no Ministério, mas, praticamente, o período com o qual eu trabalhei foi exatamente o mesmo. O Marcos Lisboa é diretor de Políticas Públicas e Tributação da LCA Consultores, empresa que ajudou a fundar em 1995, foi exatamente, cargos de direção no Ministério da Fazenda, foi secretário executivo do Ministério da Fazenda, secretário de Política Econômica e secretário extraordinário de Reformas Econômico-Fiscais. E de 2010 a 2011, foi diretor de Estratégia e Planejamento da BMF Bovespa. Então, mais uma vez, estamos ao vivo transmitindo aqui do Instituto de Estudos Avançados, da Universidade de São Paulo, as perguntas e a responde arrobaus.br, e nós vamos dar início à nossa segunda discussão do ciclo de debates ligados às eleições. Nós estreamos na sexta-feira agora, passada, dia 31 de agosto, com a presença do ex-ministro Godenberg, José Godenberg, que é atualmente diretor do Conselho da FAPESP, e com o Márcio Holanda, que foi secretário de Educação de Sobral, no Ceará, Maurício Holanda, desculpe, Maurício Holanda, desculpe, que foi secretário de Educação de Sobral e secretário de Junto do Estado do Ceará. E foi uma boa discussão que nós tivemos aqui na sexta-feira, que vai servir de subsídio para a gente redigir uma pequena carta aos candidatos, com algumas propostas que os estudos avançados podem fazer aos presidenciáveis, vamos chamar assim. Eu queria só começar, é o Bernardo Api que começa, vou passar a palavra para ele, mas eu queria simplesmente falar o seguinte, brevemente, nós estamos o gasto primário do governo cresce mais de 5% ao ano e o PIB tem um desempenho sofrível nos últimos anos, pelo menos. Tem déficit muito grande previsto na Previdência. Há conversas que transparecem do Ministério da Fazenda atualmente mostrando o déficit que vai sobrar para o próximo governo, que é bastante grande, se sabe se é exatamente 150 bi, 180, 200, vocês talvez saibam de forma mais precisa, mas em qualquer hipótese, talvez esse seja um pequeno motivo para que uma esmagadora maioria dos candidatos não fale muita coisa sobre a situação da economia do país. A carência, a escassez de verbo atinge ciência e tecnologia, atinge a universidade de forma bastante cruel, claro, o mau funcionamento institucional não se deve somente a recursos, a gente sabe disso, mas recursos ocupam um peso, tem um peso especial, basta olhar para o que aconteceu com o Museu Nacional antes de ontem, com incêndio de uma instituição do porte do Museu Nacional, que recebia 450 mil reais para a sua manutenção de 20 milhões mais de itens que ele tinha que cuidar desde 200 anos da sua história, da sua fundação. Evidentemente, o cobertor é menor do que o tamanho, o ex-ministro Delfi Neto dizia o Brasil é muito maior que o PIB, tem uns 7, 8 Brasis dentro do PIB, então é difícil a gente imaginar como é que a gente vai resolver pelo menos os principais problemas, que não tem solução milagrosa, nem de curto prazo, mas é preciso antes de mais nada a gente dar alguns passos mais seguros. Então o objeto do nosso debate é esse, por onde começar, eu pedi para vocês apresentarem 5 ou 6 pontos que são imprescindíveis para colocar a economia nos eixos, pode ser em 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, mas tem que começar por algum lugar, são 5 ou 6 pontos essenciais para a gente tentar virar a página. A pergunta minha é simples, vocês acham mesmo que a economia brasileira tem jeito? Eu não estou fazendo para você ficar de mau humor, viu? Mas nem você, viu Beca? Bernardo Api, desculpe. ele diz que nunca fica de mau humor, vejam vocês, até parece. Vou convidar você para dar aula aqui na USP. Então, por favor, você começa, Bernardo Api. Bom, queria primeiro agradecer o convite do Klinglauco, para o Instituto de Estudos Avançados. E também só fazer uma ressalva, eu não estou mais na LCA Consultores, agora eu sou diretor de um think tank que se chama Centro de Cidadania Fiscal. mas eu essa questão que a gente vai, eu vou falar um pouco de política fiscal, depois acho que eu deixo para o Marcos falar do resto, mas do ponto de vista de política fiscal, a gente, no Brasil, a gente costuma fazer um debate totalmente fragmentado, a gente só olha um pedaço do problema. Então, tem umas pessoas que olham para a política fiscal pelo lado quantitativo, pelo lado quantitativo a gente está quebrado, vamos ser absolutamente claros. o Brasil está com uma dívida pública hoje chegando a mais de 75% do PIB e crescendo, está com um déficit nas contas primárias, quer dizer, o déficit das contas não financeiras. E, quando a gente vai olhar para o passado, a gente vai ver que o gasto primário da União, se você for pegar, desde quando tem a estatística do Tesouro Nacional compatível com o nível atual, ele cresceu em uma média de 6% ao ano acima da inflação. Entra governo, sai governo, aí o governo faz ajuste um ano, segura para a borra, no ano seguinte explode, aí vai. Nos últimos três anos mudou. Nos últimos três anos em média cresceu 0% o gasto primário da União. 15, 16, 17. 0%, e agora esse ano por causa do teto dos gastos, esse ano também não vai ficar muito longe disso. Agora, é um pouco cara do Brasil. A gente vem a 6% ao ano, que é um ritmo absolutamente sustentável, se a gente for pensar, e de repente a gente puxa o freio de arrumação e vai para zero, e vamos ver como é que nós vamos fazer o ajuste. O ajuste hoje está sendo todo feito em cima de cortar investimento público, cortar no limite a despesa mínima de custeio, está certo? E a gente deixa de discutir de fato o que nós queremos para esse país. Primeiro lado, então do ponto de vista quantitativo, então primeira dimensão da política fiscal, dimensão quantitativa. Estamos quebrados. Estamos quebrados, vamos ter que fazer algum ajuste. O modelo é esse, certamente o que tinha no passado é insustentável, e agora nós temos um outro modelo que da forma como está também é insustentável. Mesmo que a gente fizer a reforma da Previdência, não dá para manter o teto de crescimento zero do gasto público até 2026, que é a regra atual. mas a gente joga e vamos ver o que a gente vai fazer. Aqui no Brasil a gente não gosta de discutir de fato quais são as opções. A gente gosta de botar regra e depois ver como é que a gente vai se ajustar em cima dessas regras. Então temos um problema aqui. Mas a política fiscal não tem só o lado quantitativo, tem um lado distributivo. Aí tem algumas pessoas que só olham para esse lado. Então tem gente que só olha para a política fiscal pelo lado quantitativo. Aí tem gente que só olha para a política fiscal pelo lado distributivo. Aí fala, não, no Brasil a gente tem um sistema tributário regressivo. E aí as pessoas olham para o sistema tributário e vão começar a discutir os problemas do sistema tributário brasileiro. De fato, nosso sistema tributário está longe de ser o ideal do ponto de vista de progressividade. Agora, vamos olhar direito. Política fiscal tem dois lados. Tem o lado da receita, tem o lado do gasto. Quer discutir política fiscal? Vamos discutir os dois lados juntos. A gente tem um sistema tributário regressivo, no fundo, no fundo, se for fazer a estatística correta, ele é basicamente neutro. Por decil de renda, a arrecadação como proporção da renda é basicamente neutra. Tem algumas que mostram o contrário, mas aí falha as metodológicas. Quando se corrige o problema metodológico, ele é basicamente neutro. Mas para um país com grau de desigualdade do Brasil, não deveria ser neutro, deveria ser claramente progressivo, e não é. Agora, dá para resolver todo o problema da regressividade, da distributiva do Brasil via sistema tributário? É um erro. Então, vou falar o seguinte, a sala é a favor de desoneração da cesta básica. Parece legal? Não parece? Pois é, é uma forma extremamente ineficiente de fazer política distributiva. E as pessoas olham para o lado da equação e veem a coisa errada. Por quê? Porque, quando você pega a cesta básica, mesmo que seja do piscofins, para dar um exemplo, família rica gasta muito mais com a cesta básica de piscofins do que família pobre. Então, eu estou fazendo uma política que, do ponto de vista relativo, até favorece mais o pobre que o currículo, mas, do ponto de vista absoluto, eu estou dando um benefício maior para a família rica que para a família pobre. Essa é uma boa política? O ano passado, o Ministério da Fazenda fez uma comparação entre um bilhão de reais alocado no Bolsa Família e um bilhão de reais alocado na desoneração da cesta básica do piscofins. efeito sobre o índice de higiene do Bolsa Família 12 vezes maior do que o dinheiro aplicado na desoneração da cesta básica. Quer fazer política distributiva? Faz bem feito. Faz via gasto. Para a família pobre, com certeza, a política distributiva é muito melhor via gasto. Para as famílias ricas, aí nós temos um problema. Para as pessoas mais ricas do Brasil, temos um problema porque uma parcela relevante de pessoas de alta renda no Brasil paga pouco imposto de renda. E aqui nós vamos ter que olhar essa questão e aqui sim nós temos uma questão que precisa ser analisada. E paga pouco imposto de renda por quê? Paga pouco imposto de renda porque a gente tem regime simplificado de tributação como lucro presumido ou simples em que ele paga pouco na empresa e depois tem isenção na distribuição de dividendos e acaba não pagando na pessoa física também. Então, uma parcela grande das pessoas de alta renda paga pouco imposto de renda. Não paga na empresa, não paga na pessoa física. Temos problemas, inclusive, nas empresas do lucro real porque aqui no Brasil é muito fácil você conseguir reduzir o lucro tributável na empresa e você acaba pagando menos que os 34% nominais na empresa e não paga de novo na distribuição. Vamos olhar, aqui temos um problema. Agora, não vamos tentar resolver o problema distributivo olhando só para a tributação. Aí, vamos olhar para o gasto público. Como é que é o impacto distributivo do gasto público no Brasil? Quando a gente pega gasto de educação e de saúde, ele é claramente progressivo. Ele beneficia muito mais, ele pode ser ineficiente, mas em termos de reais gastos por beneficiário, ele claramente favorece mais família pobre para as famílias mais pobres do que as famílias mais ricas. Aí, vamos olhar para a previdência social. O regime geral de previdência social já não é progressivo. Na média, o regime geral, o do setor privado, quando se vai olhar a distribuição dos benefícios do regime geral, ela é um pouco mais concentradora de renda do que a distribuição da renda sem os benefícios do regime geral. E aí, a gente pega o regime próprio de previdência dos servidores públicos. aí, é um desastre do ponto de vista distributivo. Um desastre. A previdência dos servidores públicos piora enormemente a distribuição de renda no Brasil. Não é que piora um pouco, piora enormemente a distribuição de renda no Brasil. Querem fazer política distributiva via política fiscal? Legal. Vamos olhar a arrecadação, vamos olhar o gasto e vamos fazer bem feito. Vamos fazer bem feito significa o quê? Vamos tornar o gasto mais progressivo, vamos tornar a arrecadação mais progressiva. Aí, eu vou olhar para a política fiscal, tem uma terceira dimensão, que é a dimensão da eficiência econômica, da produtividade. De que forma a política fiscal no Brasil afeta o crescimento potencial do país? De que forma ele afeta a produtividade? E aqui, nós vamos ter problemas de novo no lado do gasto e no lado da receita. Ah, do gasto. Do ponto de vista do gasto, a questão básica aqui é de eficiência do gasto público. O gasto público é eficiente. vamos perguntar assim, dá para oferecer com a quantidade de servidores públicos e de equipamentos públicos que nós temos, dá para oferecer mais serviços públicos para a população ou não? Essa é a pergunta que eu faço. Certamente dá. Certamente dá. Nós temos um problema de ineficiência no gasto público, sério, no Brasil, que passa pelo fato de que não tem avaliação de despesa pública. A gente faz programas de políticas públicas no Brasil e ninguém vai avaliar. Ninguém avalia se aquilo está funcionando ou não está funcionando. Então, temos problemas. Claramente, temos problemas. Temos que avaliar. Vamos ver se dá para fazer o que a gente quer. Uma coisa é definir o objetivo, depois é escolher qual a forma mais eficiente de atingir aquele objetivo. Temos problemas aqui. Aí, nós temos, sei lá, funcionalismo público. Aqui no Brasil, nós temos estabilidade geral para funcionários públicos, todas as categorias, sejam categorias típicas de Estado, sejam funcionários administrativos, e não temos nenhum sistema de avaliação de desempenho. Temos poucos sistemas de avaliação de desempenho, na verdade. Temos, em algumas categorias temos, mas não é generalizado. E, de novo, a gente precisa disso. Vamos ser bem honestos, pessoal. Tem alguns, todo mundo aqui deve conhecer, funcionário público que foi contratado numa área que existia, que não existe mais e que está lá hoje pendurado sem fazer nada. E o governo pagando. Faz sentido? Faz sentido esse modelo? Faz sentido um modelo de estabilidade generalizada para todos os servidores públicos? Ou faz sentido a gente ter um modelo em que a gente pode, tem que tomar cuidado, óbvio que a gente tem que tomar cuidado com isso. O risco de você simplesmente dizer, agora, funcionário público é demissível, primeiro, tem algumas categorias em que não dá, e, segundo, vamos fazer a avaliação subjetiva de desempenho é um problema, porque você pode usar isso para penalizar os seus adversários políticos. Claro, isso não, isso precisa ser feito com muito cuidado. Agora, não dá para transformar isso num tabu. Não dá para a gente achar que não dá para rever esse modelo. As pessoas falam, falta dinheiro público. Ok, está faltando dinheiro para a USP, que gasta mal para burro, mas está faltando dinheiro para a USP, está certo? E aí? O cara vem aqui e fala mal da gente. Pois é. Democracia. Faz parte da democracia. Falta dinheiro. Aí a gente não quer mexer nessas coisas, tem um monte de funcionário parado, que não faz nada, outro dia estava ouvindo no rádio uns funcionários de uma universidade, que vão todo dia na universidade para jogar bótia. Porque eles não podem ser demitidos, não tem mais a função que eles tinham, não é a USP. Mas eles vão lá todo dia para jogar bótia. Literalmente, o pessoal foi lá, o repórter foi lá, os caras lá, um grupo de 10 funcionários vai todo dia lá para jogar bótia, porque eles não podem ser demitidos, eles não têm mais função. E o governo está pagando. Aqui não tem. Mas bótia não precisa de campo. Você joga bolo, vai, francês, a ascendência é francês, a gente joga bolo e não precisa de campo. Basta ter as bolinhas. Eu estou colocando, pessoal, que assim, as pessoas querem, querem dizer, falta dinheiro, legal, mas de onde vai vir o dinheiro? Vai vir de aumento de carga tributária? Ou dá para a gente rever gastos? E aí nós vamos entrar na questão, além da questão de pessoal, tem a questão fundamental da previdência. Óbvio. Não é só que a previdência tem impacto negativo do ponto de vista distributivo. A previdência gasta muito numa população que está envelhecendo e é socialmente injusta. Isso é o nosso modelo previdenciário. Ou vocês acham que é justo a sociedade inteira pagar para uma pessoa se aposentar aos 50 anos de idade? Está certo isso? Está errado. Mas é isso, Brasil. Tem gente que se aposenta, tem gente que se aposenta. Pessoal, policial militar, em média, se aposenta com menos de 50 anos de idade. Isso é bem claro. Professores, muitos se aposentam com menos de... O fundamental é médico. Muitos se aposentam muito perto de 50 anos de idade. Aposentaria por tempo de contribuição no regime geral? Idade média de mulher, 53 anos de homem, 54 anos de idade para se aposentar. E a sociedade inteira pagando por isso. E a gente acha que isso está correto, está errado. Está errado socialmente. E mais, beneficia mais as pessoas de mais alta renda, porque o pobre não consegue ter 35 anos de tempo de contribuição para se aposentar para se aposentar por idade aos 65 anos de idade. Lógico que está errado. Está certo a gente ter um sistema desequilibrado atualmente, porque se a gente tivesse se equilibrado atualmente nem tinha tanto problema, mas desequilibrado atualmente, em que é muito mais generoso com o funcionário público do que com o trabalhador do setor privado? Lógico que não. A sociedade inteira está pagando para que o funcionário público possa se aposentar com um rendimento muito mais alto que o trabalhador do setor privado. Lógico que eu não estou propondo pegar e mudar e falar, todo mundo que já tem direito perde direito. Não é assim, porque as pessoas se planejam e passam a vida se organizando em função daquilo que você sinalizou para elas. Mas, acelerar a convergência entre o regime dos servidores públicos com o regime dos trabalhadores privados faz todo sentido. Mantendo os direitos, sem desrespeitar que essa pessoa que vai se aposentar amanhã, claro que ela tem, você não pode chegar para ela e falar, você vai se aposentar amanhã ganhando um décimo do que você esperava ganhar. Claro que não é assim, não é isso que você tem que fazer, mas acelerar essa convergência faz todo sentido. E é isso que está sendo discutido na reforma da Previdência. Exatamente isso que está sendo discutido na reforma da Previdência. E, finalmente, a gente tem os problemas, que é a minha área de atuação, na verdade, nos efeitos do nosso sistema tributário sobre a eficiência econômica e a produtividade. O Brasil é um desastre absoluto. Se a gente for pegar, principalmente na área de tributação de bens e serviços, mas não só. A gente no Brasil tem um sistema que só tem exceção, não tem regra. A regra não vale, só vale a exceção. Tem uma questão muito clara quando você pega o sistema tributário, toda vez em que a tributação depende da forma como você se organiza, como se organiza a produção, você gera um incentivo para se organizar que pode não ser eficiente. E isso tem um efeito brutal do ponto de vista da produtividade do país. E isso está em todos os tipos. Vou dar alguns exemplos. incentivos fiscais da Gaia Fiscal. Um desastre do ponto de vista da eficiência. Um desastre. Vamos lá. Tem benefício fiscal no Brasil para um caminhão sair de São Paulo e ir até Goiás e voltar para São Paulo. Legal, não é? Literalmente, a função do benefício é isso. É fazer um caminhão passear para pagar menos imposto. Às vezes vai ser uma nota fiscal, é até melhor, mas é menos legal, mas pelo menos é melhor do ponto de vista porque eu não estou botando o caminhão na estrada. Mas às vezes vai o caminhão. O caminhão vai de São Paulo até Goiás e volta para São Paulo para pagar menos imposto. Ótimo modelo tributário isso que a gente tem. Aí eu tenho um sistema que gera, ainda na guerra fiscal, que gera um incentivo para que os estados dêem benefício para atrair empresas que não têm vocação para ir para o estado. Então São Paulo, aqui é nosso estado, todos os estados não benefícios de guerra fiscal no Brasil. Todos. São Paulo dá benefício para frigorífico. Legal, frigorífico já está onde está o boi. O boi não está aqui. O boi está lá no centro-oeste. E aí eu tenho o estado do centro-oeste que dá benefício para a montadora. Provavelmente, em termos de geração de emprego, nem sei qual deles gera mais emprego. Talvez o frigorífico gera até mais emprego que a montadora. Só que eu montei um sistema em que eu dou benefício para as coisas se localizarem no lugar errado. É um desastre do ponto de vista de eficiência econômica. Um desastre. Eu tenho o sistema tributário brasileiro, a maior parte do país do mundo tem um único imposto sobre o valor agregado, não cumulativo, base ampla, pega todos os bens e serviços. Aqui no Brasil, a gente dividiu tudo, toda a base de incidência. A gente tem ICMS que pega mercadorias e serviços de transporte e comunicação. Aí eu pego o ISS que pega os outros serviços. Aí eu tenho o PIS-COFINS cumulativo, o PIS-COFINS não cumulativo. Aí tem o IPI. E aí eu vou ver o efeito disso sobre a organização da atividade econômica. Então, vou dar um exemplo. Quero construir um prédio. Aí eu vou construir um prédio de concreto armado. O valor agregado no canteiro de obra aqui no Brasil paga ISS no máximo 5% e PIS-COFINS cumulativo 3,65%. Então, paga no máximo de 65%. Eu quero construir um prédio com estruturas pré-fabricadas. Uma estrutura metálica feita aqui em São Paulo paga 12% de ICMS e vai pagar PIS-COFINS não cumulativo 9,25%. Talvez possa pagar IPI. Então, vai pagar no mínimo 21,25%. Aí, eu estou falando o seguinte, olha, é muito mais barato do ponto de vista tributário construir um prédio concreto armado do que construir um prédio de estruturas pré-fabricadas. O sistema tributário me empurra a adotar um método construtivo que pode não ser o mais eficiente. Vamos supor que com a mesma quantidade de trabalho e de capital que eu construo 10 prédios de concreto armado, eu pudesse construir 11 prédios com estruturas pré-fabricadas. O sistema tributário brasileiro me empurra a construir 10 prédios de concreto armado arrecadando a mesma coisa. Isso, e aí, isso daqui se multiplica cada vez que a tributação depende de como eu organizo a produção, isso acaba tendo efeitos, pode ter efeitos negativos sobre produtividade e geralmente tem. Geralmente tem. Aí eu tenho o sistema simplificado de tributação no Brasil. A maravilha das maravilhas, o simples. A gente tem um modelo de tributação no Brasil que serve para criar empresa pequena e improdutiva e impedir ela de crescer. E as pessoas acham isso maravilhoso. Esse é o sistema tributário brasileiro. Ou seja, nós temos um modelo fiscal no Brasil que quando a gente olha no conjunto, na arrecadação e no gasto, ele é um desastre do ponto de vista da produtividade, porque a nossa arrecadação é um desastre do ponto de vista da produtividade, é um desastre do ponto de vista distributivo, tanto na arrecadação quanto no gasto e o país está quebrado. Óbvio que nós temos problema, é claro que nós temos problema. Agora eu vou te dar o lado bom disso tudo, Glauco. Os nossos problemas são tão grandes que dá para melhorar todos eles e corrigir todos eles simultaneamente. Tudo bem, tem um pequeno problema político aí de como fazê-lo, mas fora isso, acho que é basicamente isso. Eu nem vou falar da parte federativa porque não vai dar tempo, o Glauco não me deixa. Da próxima vez eu falo um pouco mais. Você quer elencar quatro, cinco milhas? Cinco, vai lá. Não, pode ser quatro, pode ser seis. Tá bom, tudo bem. Mas vamos lá, vamos com os óbvios, tá certo? Um, do ponto de vista ajustar as contas públicas. Reforma da Previdência, sem dúvida nenhuma, e volto a falar, ela não é só necessária do ponto de fiscal, ela é justa, ela é socialmente justa. Dois, acho que a gente tem que rever o modelo brasileiro de gestão de pessoal do setor público, rever o modelo de contratação, avaliação de funcionários públicos, setor público. Três, eu acho que a gente tem que fazer uma reforma tributária na tributação de bens e serviços, hoje o objetivo aqui é aumentar a produtividade. É uma regra só para todo mundo aumentar a produtividade. Quatro, acho que a gente tem que rever o modelo brasileiro de tributação de renda para corrigir as distorções que fazem com que uma parcela das pessoas de alta renda pague pouco imposto de renda. Cinco, eu acho que a gente tem que ter um sistema de avaliação de políticas públicas. De avaliação e revisão e avaliar qual é a forma mais eficiente de fazer política pública. Só para ficar na política fiscal, não vou falar aqui de abertura comercial, não vou falar de outras questões. Vou ficar só nessas questões, então vou ficar com esses cinco pontos aqui na área da política fiscal. Se a gente fizesse essas cinco mudanças, a gente vai ter um país mais eficiente, mais justo, e quem sabe a gente feche as nossas contas também. Então, acho que é uma agenda boa. Obrigado, Benarapy. Vou passar a palavra para o Marcos. Lisboa agora, por favor. Está sorrindo, já está melhor, entende? Bom, obrigado, Glauco, prazer estar aqui na USP, debatendo com você e Benarapy, meus queridos amigos. Eu acho que o incêndio de ontem, ele é simbólico do que nós escolhemos como país. Vamos combinar que ali não tem tragédia surpreendente. O país está quebrado há muitos anos, há uma inacreditável insensibilidade das grandes corporações, a começar pelos servidores públicos. E, para a minha decepção, e acho que da maior parte da sociedade, por parte, sobretudo, do judiciário e do Ministério Público, que deveriam estar atentos ao bem comum, pois é, não estão. o país quebrou. E quebrou por escolha nossa. É uma, eu acho que o incêndio de ontem é um momento de luto para o país. Eu acho que simboliza o nosso fracasso como nação. Não conseguimos enfrentar com maturidade os nossos desafios. E nada mais simbólico do que está aqui hoje na USP, que também quebrou pelas suas escolhas equivocadas. A USP não precisava estar quebrada. não precisava. As universidades públicas podiam estar muito bem. A USP se beneficia de uma legislação inovadora que confere quase 10% do ICMS para as universidades estaduais. Como é que a USP foi quebrar? Pior, a USP quebrou não só pela sua incompetência e corporativismo, mas como simboliza a quebra do Brasil. Nós estamos no estado mais rico do país. Há tempo se sabia que a política de aposentadoria salarial da USP era inconsistente, insustentável. E, no entanto, nada foi feito. O meu estado, Rio de Janeiro, está quebrado há mais de uma década. Todos nós sabíamos disso. Qualquer um que faz conta sabia disso. apelou-se para truques como aporte do governo federal, venda de roda de petróleo, usar depósitos judiciais para pagar despesas do judiciário, renegociação de dívidas dos estados. A maior decepção foi ver o governador de São Paulo defender políticas como essa. Nós não quebramos à toa. O Brasil não está ficando para trás à toa. A minha geração não vai deixar para a nova geração um país pior por falta de alerta. Foi a nossa escolha que levou o país a isso. Para agravar o quadro, o setor privado brasileiro não é melhor que o setor público. Pelo menos por meio das suas lideranças organizadas instituições como Fiesp, CNI, CNA e por aí vai. Defenderam a intervenção no setor elétrico, defenderam o crédito subsidiado do BNDES, defenderam as medidas de proteção, regras de conteúdo nacional e agora os estaleiros apoiados com recursos públicos vai, deram errado pela terceira vez. Não deveria surpreender. essa combinação de oportunismo político com mau uso, e quando eu digo mau uso, não é o uso que frequenta as páginas policiais, eu acho que é o uso que deveria já ter sido descartado há muito tempo pelas páginas de economia, de recursos públicos para financiar empresas e setores ineficientes, é uma parte do que Bernardo mencionou da nossa crise fiscal. Mas é apenas parte. Para além do desastre da política pública dos últimos anos, existe uma incompetência inacreditável em resgatar velhas políticas industriais, protecionistas, que tantas vezes fracassaram. como é que BNDES, FINEP, os órgãos de incentivo regionais e setoriais apoiaram essas políticas incompetentes que drenaram os recursos públicos para apoiar empresas que não param de pé. Quer dizer, há dez anos nós temos pesquisas que abrem os microdados por empresas nos diversos setores. a gente pode comparar o que explica a diferença entre países ricos e pobres. Quando se abre, quando são abertos os dados por micro setores, a gente sabe que a produtividade média nos diversos setores num país pobre como o Brasil é muito pior do que os países ricos. Uai, os países ricos são cinco vezes mais ricos que o Brasil. Má notícia, o Brasil é um país pobre. para quem não sabe, bem pobre. São mais pobres que o Chile e se bobear, já já vão ser mais pobres que a Colômbia e a continuar o desastre dos últimos anos seremos mais pobres que o Peru em poucos anos. O Brasil é um país pobre. Nossa produtividade média é menor do que os demais países. Isso quer dizer o seguinte, que a mesma fábrica do Brasil em comparação com os países ricos produz um quarto. Eles produzem em 100, nós produzimos 25, em alguns casos 20. Agora, a diferença de produtividade não é generalizada. Tem boas empresas no Brasil, tem empresas no Brasil muito eficientes que produzem quase tão bem quanto os países ricos. Por que a produtividade média então é baixa? Não é porque não tem boas empresas, mas é porque nós protegemos demasiadamente empresas ineficientes. a cauda da distribuição no Brasil é muito maior e mais pesada que nos demais países. Nós temos uma proporção anualmente grande de empresas ineficientes nos diversos setores. Por que? Você não acha que faz uma política criativa, original, que você não encontra em outro país do mundo como simples e acha que vai dar certo. achamos a saída fantástica, inventamos o simples. Pois é, ficamos mais pobres. Temos o lucro presumido. Pois é, deu errado. Fizemos a zona na Franca de Manaus. Vai explicar para alguém que nós montamos as peças de São Paulo, despachamos de caminhão, agora com tabela com frete, até o Porto de Santos, sobe de navio até Belém, pega outro navio porque agora é Rio, vai até Manaus, chega a chegam as peças em Manaus, lá monta-se uma motocicleta que aí desce de navio até Belém, vem até o Porto de Santos de volta e sobe a Serra do Mar para ser vendido em São Paulo. Deve ser a moto mais viajada da história com zero quilômetros. Alguém acha que isso pode dar certo? Vamos lá, alguém em sã consciência acha que uma ideia disparatada, equivocada, rudimentar, para usar o termo da antiga presidente, ela merece ser citada pela sua incompetência inacreditável, além de arrogância e virulência na última campanha? Alguém acha que uma ideia como essa poderia dar certo? Pior, os militares levaram dois milhões de pessoas para o meio da selva amazônica. O que fazer agora? Deu errado. e os imensos planos de desenvolvimento regional com base na montagem de indústrias. O governo estadual gasta recursos, monta-se uma fábrica que não para de pé, um dia os recursos públicos acabam, a fábrica continua não parando de pé, tem mil empregos para cá, mil empregos para lá, educar o resto da população? Ah, esquece. Não esquece. A nossa bandeira é ter levado a fábrica. mas ela não para de pé. Ah, pois é. Um dia o dinheiro público acaba, a educação não foi educada, o desenvolvimento não chegou. Nós temos aí 60 anos, quase, de políticas, desenvolvimento regional, inacreditavelmente, todas fracassadas. Nós não somos um país pobre à toa. Nós fizemos um imenso esforço para ser pobre. O pior é a superficialidade do debate. Um debate que adora descobrir inimigos, fazer denúncias virulentas, denunciar este governo, porque este governo, porque a reforma da previdência deste governo, e com isso, vamos combinar, os nossos intelectuais estão a dever para o país. como é que, apesar da urgência da reforma da previdência, da quebra dos estados, da falência dos serviços públicos, muitos intelectuais falaram, a reforma lá que foi proposta em dezembro, estava ao cá, estava boa, vai, todo mundo concorda. Não dá para discordar, é a reforma que o mundo inteiro já fez há 20 anos, não tem muito. Mas eu não podia apoiar porque era a reforma deste governo. O governo é legítimo. Vamos combinar? O país não é legítimo. O país precisava da reforma. Como é que intelectuais não apoiaram essa reforma, apesar de saberem que era o mínimo necessário? Ah, não, veja bem, porque era esse governo. Depois reclamam da política. Pois era, a minha categoria atual tem muito intelectual que está atrás da pior política. A USP não quebrou à toa. o Rio de Janeiro não quebrou à toa. Nós temos aí nove, dez, onze estados que vão estar quebrados no próximo ano. Não está faltando dinheiro apenas para a manutenção do museu no Rio de Janeiro. Está faltando dinheiro para estradas, para a saúde, para a educação. A ciência e tecnologia estão sem dinheiro para pagar a bolsa de estudos. E a culpa disso tudo são dos grupos organizados que vêm bloqueando a discussão e as reformas essenciais para reestabelecer a capacidade do setor público em oferecer serviços fundamentais para a sociedade. Não vamos estranhar se amanhã tiver um novo viaduto que caiu, um novo incêndio, um novo desastre. Essa tem sido a escolha nossa há mais de dez anos. Não tem novidade aqui no problema. o pior é que no debate eleitoral as promessas não encantam. Tem gente falando em capitalização para a Previdência, eu acho fantástica a proposta. Não sei muito bem como é que para de pé. Tem aí discussão sobre como resolver as dívidas das famílias que estão no Serasa. Eu acho muito bacana a preocupação com os mais pobres. Também não sei como é que para de pé essa proposta. Tem gente que fala que vai, o número varia, já foi 54%, já chegou a quase 60% do orçamento público destinado ao pagamento para os bancos do principal e de juros. Pois é, o número está errado. E não é para os bancos. Isso é refinanciamento de dívida. O governo deve 100% e ele pega 100% emprestado para pagar os 100% que devia. E paga aí 3%, 4% de juros. A propósito, esse pagamento não é para os bancos. A maior parte desse pagamento é para a Previdência do setor privado. É para os fundos de Previdência, para os fundos de pensão. Eles são os maiores detentores da dívida pública. O candidato a presidente vai explicar para a sociedade que ao falar que vai renegociar o pagamento de dívida, que vai rever esse gasto exorbitante, ele vai estar renegociando o pagamento da Previdência de servidores privados ou das empresas públicas? Talvez a Previda deva ser o maior detentor individual dos títulos da dívida pública? Serão eles que não vão parar de receber a sua aposentadoria se for revisto o gasto? Isso está sendo explicado? A minha geração vivenciou o Plano Collor. Nós sabemos quem são os beneficiários dos títulos da dívida pública. O surpreendente é que os disparates não param por aí. A discussão sobre spread bancário, a escolha de vilões, a falta de dificuldades de enfrentar que a responsabilidade pela crise é nossa exclusiva. ou a sociedade vai concordar em fazer um acordo em que todos nós teremos que oferecer a nossa cota de sacrifício para reduzir os benefícios que todos nós recebemos. Eu sou beneficiário do regime tributário mais simples. E eu vou defender que esse regime seja extinto para que todos nós paguemos mais impostos. ou todos nós vamos colaborar com a nossa cota de sacrifício os alunos da USP que frequentaram Bandeirantes, Santa Cruz, os colégios mais caros de São Paulo vão topar pagar uma mensalidade equivalente uma mensalidade no ensino superior equivalente ao que pagaram no ensino médio? Ou pelo menos contribuir para um fundo para dar bolsa para os alunos carentes das escolas públicas que não conseguem ter acesso à USP? Vamos enfrentar os problemas de verdade e saber que os responsáveis pelos desastres somos nós apenas? Ou vamos continuar nessa marcha da insensatez em que a culpa é do outro e tem uma solução fácil para problemas tão difíceis? Ô Marcos, você não quer sugerir algumas coisas mais assim? Ah, bom. vamos lá. Eu acho que tem se a gente quer crescer de verdade temos que enfrentar dilemas difíceis. Bernard já falou aí dos temas fiscais e eu concordo. Acho que reforma da previdência é urgente rever os benefícios e exonerações tributárias. Quem em sã consciência iria propor uma exoneração seletiva para produtos específicos? eu nunca vi disparate maior em proposta econômica do que a exoneração da folha realizada pelo governo anterior. Não, mais ou menos. Teve o caso da Petrobras, teve a intervenção do setor elétrico, teve o programa de sustentação do investimento, é verdade. Tem disparate em demasia realizada no governo anterior. Vamos lá. Então, rever essas exonações, abertura progressiva da economia. Ela não pode ser violenta, ela não pode ser rápida, mal ou bem, por mais equivocado que tenha sido as proteções criadas, as regras de conteúdo nacional que foram criadas, investimentos foram realizados, trabalhadores foram deslocados para esses setores. A transição deve ser suave, mas ela deve ser inexorável, a não ser que queiramos daqui a pouco ficar para trás do Paraguai. a reforma do Estado. Os servidores públicos devem ser avaliados. O objetivo da política de educação não pode ser proteger as corporações de professores. Deve ser o aprendizado dos alunos. Se os alunos não estão aprendendo, temos que rever a gestão e a educação. Como é que nós gastamos tanto com a educação 6% do PIB, mais do que Chile, mais do que Turquia, e os nossos resultados são tão pífios? Como é que podemos gastar tanto e 10% dos alunos do ensino médio abandonarem por desesperança? Vamos combinar que algo deu errado. Por fim, eu acho que como princípio geral, uma agenda republicana. as regras deveriam ser iguais para os iguais. O mesmo regime tributário deveria valer para todos os trabalhadores privados e públicos. Pessoas que têm a mesma renda deveriam pagar o mesmo imposto. Empreendedores que recebem a mesma remuneração deveriam estar submetidos aos mesmos regimes tributários e de competição com o exterior. Um regime republicano tratar os iguais como iguais e uma política pública voltada a cuidar de temas universais como saúde e educação e cuidado com os grupos mais vulneráveis. Obrigado Marcos Lisboa. Eu vou abrir a palavra enquanto vocês e os internautas que estão nos enviando perguntas pensem no que vocês vão perguntar. Posso fazer um pequeno comentário a vocês? Veja, o grau de disparates ou de propostas inconsistentes e de malfeitos que foram realizados é muito grande. E ouvindo vocês eu fiquei com a imagem de que a gente precisa um pouco reinventar o país. O problema é que talvez não basta apenas reinventar políticas. Talvez reinventar o povo, as pessoas, porque as pessoas estão morando aqui dentro. Elas vivem. Então a minha pergunta é o seguinte, eu lembrei de você falando, eu lembrei de debates que eu tive com você em 2003, 2004, sobre a Zona Franca de Manaus. Você mostrava para mim os dados, vocês lembraram disso, você falou assim, isso aqui isoladamente é o maior incentivo de zoneração que o Brasil tem, uma concentração enorme que não dá resultado algum. Bom, o problema é o seguinte, você ficou no governo, eu fiquei, o Beca e a Zona Franca continua lá. O problema não é só, eu acho, isso é uma pergunta, será que isso se deve apenas a grupos de pressão, usando a sua expressão, entende? Existem grupos de pressão, existe, o cooperativismo existe, o Brasil é coalhado disso, é tomado por isso, mas você tem um problema sério, você tem um problema sério com quem coordena as grandes corporações, as médias corporações, as pequenas corporações, quem define políticas em todo lugar. eu estou falando isso porque se a gente ficar num grau muito amplo, todo mundo vai receber o grau de culpa equivalente, e as pessoas não têm responsabilidade equivalente, você sabe disso, nem as instituições têm responsabilidade equivalente, a USP certamente tem problemas de ineficiência, mas é muito mais coisa que passa debaixo do rio da USP do que apenas a ineficiência, entende? Então a minha pergunta é simples, como é que a gente dribla essas coisas, certo? Porque as soluções que são apontadas, eu não consigo ver nem nos candidatos, nem nos partidos políticos, eu não consigo ver no Brasil. Então tudo bem, a gente concluir que o debate é ruim, mas o problema é que nós estamos numa encruzilhada, estamos num impasse, certo? A questão é por onde começar. O que a gente faz para colocar uma discussão nesse nível? Porque se não, a prostração é inevitável, todo mundo vai sair daqui e tomar Alexotan para sobreviventes do almoço. Depois do almoço eu não sei o que vai acontecer, certo? A gente vai ter que se acalmar. Eu não sei se eu estou pegando apenas os aspectos negativos que vocês falaram, eu sei que todos vocês são formuladores e apresentam políticas para o país e muitas delas são muito boas e apropriadas, mas é preciso combinar com o país, esse é o problema. Então você começou a falar isso, o Beca também, o Benarapi, a ideia de que você tem que negociar, fazer transições, mas se é assim o debate, talvez seja um bom caminho começar, entende? Que tipo de acordo, que tipo de construção social tem que ser feita, porque senão, mesmo que os intelectuais acordem e assumam a sua responsabilidade, nós vamos falar no vazio. Vocês não acham que isso é um risco real a gente falar no vazio? Enquanto eu aguardo as perguntas ou comentários. Bom, Glauco, na verdade, o problema é o tempo que a gente teve aqui de 15 minutos, só dá para fazer diagnóstico, não dá para fazer detalhamento das propostas, mas eu vou dar um exemplo, tem soluções, a gente, lá no Centro Cidadania Fiscal, está propondo uma proposta de reforma da Tributação de Bens e Serviços do Brasil, que basicamente vai na linha do que o Marcos falou, quer dizer, é uma regra só para todo mundo, que é o que não existe hoje no Brasil, o que existe no Brasil é uma regra diferente por setor, por localidade, por empresa, no fundo é isso, a gente tem, o que a gente está propondo? A gente está propondo fazer a gente, olha, vamos substituir cinco tributos atuais totalmente distorsivos, totalmente cheios de problemas, por um único imposto do tipo IVA, quer dizer, tudo que você vende dá, tem débito, tudo que você compra dá crédito, você paga a diferença entre os dois, você desonera completamente exportações, desonera investimentos, que é um imposto sobre consumo que você cobra ao longo da cadeia de produção. E estão propondo fazer uma transição, estão propondo fazer uma transição em dez anos, em que depois de um período de teste para saber quanto arrecada o novo imposto, a gente vai reduzindo progressivamente as alíquotas dos tributos atuais e elevando progressivamente a alíquota do novo imposto. Se a gente teve esse período de teste, eu consigo fazer isso mantendo a carga tributária constante. A gente tem propostas. E isso resolve. Quer dizer assim, não tem oposição? Lógico que tem oposição. Não vamos ser ingênuos aqui. Agora, tem uma solução. Por que a gente está propondo essa transição de dez anos? Exatamente pelo que o Marcos falou. Tem empresa que fez investimento em cima desse sistema tributário todo torto que a gente tem no Brasil. Se eu chegar e falar amanhã mudou o sistema, a empresa quebra. A empresa que fez um investimento em cima de um benefício completamente distorsivo, que é uma empresa improdutiva, vamos ser bem claros? Ela quebra. O que eu preciso fazer? Preciso dar um tempo para quem fez o investimento absorver o investimento que ele fez, mas que o novo investimento seja feito com base num sistema tributário que é neutro. Que a regra é igual para todo mundo sem distorções. Então temos soluções. Estamos propondo nesse modelo... Mas em dez anos. Em dez anos para os contribuintes. Para os contribuintes. E estamos propondo mais ainda para a distribuição da receita entre estados e municípios. Como é uma arrecadação centralizada, a distribuição da receita a gente ajusta para a distribuição pelo destino, que é pelo consumo, em cinquenta anos. Estamos fazendo um prazo mais longo ainda. Não tem efeito nenhum sobre o sistema tributário. O sistema tributário muda em dez, mas eu redistribuo a receita entre estados e municípios em cinquenta anos. E ainda estão propondo mais uma coisa, Glauco, que é uma das coisas mais sérias que eu nem falei aqui antes do sistema tributário brasileiro, que é o nosso sistema de vinculações e partilhas. Toda receita do Brasil está vinculada a alguma coisa. Aqui no Brasil, hoje, é impossível você definir que eu quero gastar, sei lá, um bilhão de reais a mais na construção de estrada ou em segurança pública e que eu vou arrecadar um bilhão de reais para financiar isso. No Brasil, isso é impossível. Impossível. Não sei se vocês sabem disso. Por quê? Porque todas as principais receitas do Brasil já estão vinculadas. Então, um Estado quer arrecadar um bilhão de reais a mais para gastar em estrada ou em segurança pública, ele vai ter que arrecadar no mínimo dois bilhões de reais a mais para sobrar um bilhão de reais para poder gastar. A base da discussão democrática de orçamento e prioridades não existe no Brasil. A gente não consegue fazer essa discussão no Brasil. Não conseguimos. Por quê? Porque está tudo amarrado. Inclusive para a USP. Tem, inclusive, uma porcentagem, eu acho um jeito péssimo de fazer política pública, deixar isso claro. Péssimo. Vamos discutir a cada quatro anos quanto a USP merece. Dá um mínimo, garante a correção pela inflação. Sim, não estou dizendo para desproteger completamente. Mas vamos discutir a cada quatro anos se a USP é importante ou não, se precisa de mais ou menos dinheiro, enquanto eu vou colocar dinheiro para a USP. Acho super legal. Muito melhor do que ter uma porcentagem de imposto. Porque a porcentagem de imposto do ICMS significa que eu não consigo arrecadar para a USP, para os municípios, para a saúde, para a educação, significa que eu não consigo arrecadar um bilhão a mais de ICMS, que é o principal imposto estadual, para poder gastar um bilhão a mais em segurança pública. Não dá. É impossível no Brasil. É impossível. A mesma coisa vale para o imposto de renda, que é o principal tributo federal, o principal imposto federal, porque mais da metade vai para os estados e municípios. Então, vamos, e a gente está propondo nesse nosso modelo mudar, fazer um sistema em que você transforma cada uma dessas destinações em uma alíquota específica do imposto que pode ser gerenciada individualmente. A gente nem foi no limite que é desvincular completamente, mas a gente está dando liberdade de poder aumentar a alíquota só para poder gastar naquilo que você quer. Então, Glauco, eu acho que tem soluções sim. Agora, tem que enfrentar resistências. Resistência de quem? Resistência de setores que só existem por causa de benefício fiscal. Tem dois tipos de empresa que tem benefício fiscal. Tem aquela que tem benefício fiscal, mas se acabar para todo mundo ela sobrevive, ela é eficiente. E tem aquela que se tem benefício fiscal, quebra. Essa vai ser contra. Não tem jeito, mas ela é ineficiente. A gente quer um país mais eficiente, mas a gente não quer quebrar empresas ineficientes. Vamos ter que quebrar empresas ineficientes com transição. Tem setor de estados que gostam de dar benefícios, tem resistência de estados que gostam de dar benefícios fiscais. Lógico que tem resistência. Isso implica em redistribuição de cargos setorial. Estou falando que a regra é igual para todo mundo? Tem setores que vão pagar mais, tem setores que vão pagar menos. Aí tem os setores que vão pagar mais, resistem à mudança. Agora, é possível, é factível fazê-lo. A mesma coisa vale para a questão da discussão da reforma do Estado que o Marcos colocou. A mesma coisa vale para a reforma da Previdência. A reforma da Previdência é necessária do ponto de vista que é socialmente justa e a gente não consegue aprovar? Por quê? A sua questão, Glauco, não é que, eu não estou falando nenhum grupo de interesse, estou falando, lógico que ninguém gosta de perder. Lógico, se eu acabei de entrar no serviço público e acho que vou me aposentar daqui a 30 anos com salário integral, é ótimo. Mas, desculpe, a sociedade não tem como pagar isso. Então, vamos falar assim, legal, você já contribuiu cinco anos, legal, esses cinco anos você recebe o salário integral e o resto vamos fazer migrar para o regime normal igual a todo mundo. A gente tem que enfrentar algumas existências, mas não é que não tem saída não para isso, eu acho que tem. Eu acho claramente que tem. E aí, Marcos, tem ou não tem? Claro, ninguém escolhe como eu, nessa altura da vida, virar diretor de escola e acha que o país não tem jeito. Você vira diretor de escola, você vai formar jovens, você vai para o debate público para tentar ajudar a resolver os problemas. eu não falo dos problemas, não aponto as dificuldades já há vários anos, apenas por um prazer sádico. É para tentar ajudar a enfrentá-los. Eu confesso que eu me surpreendi com a resistência ao debate. Confesso. Você via aqueles subsídios todos sendo concedidos, as políticas de proteção, e as pessoas achando que ia dar certo, agora vai, via aquela intervenção do setor elétrico, falava assim, caramba, de novo, mas vão arrebentar o setor de energia com essa intervenção e a presidente defendendo que agora a energia vai ser barata por muitos anos. Impressionante. Impressionante. Ou os governos estaduais defendendo a renegociação da sua dívida. juro simples. Impressionante. Enfim, acho que a gente está procurando aqui colaborar com o debate para enfrentar os problemas. Agora, o que mais preocupa nesse debate é achar que sempre a culpa é do outro. E não reconhecer a nossa parcela de culpa nesse processo. Vocês que estão na USP são parte do problema. Porque não quiseram enfrentar o debate sobre meritocracia na universidade, sobre reconhecimento da boa pesquisa, sobre as páticas corporativas que levam a um corpo funcional inchado, a alunos da elite que ensinam de graça, enquanto os alunos pobres pagam na universidade privada. Vocês são parte do problema. Como os setores protegidos da economia brasileira são parte do problema. Como quem vai defender conteúdo nacional, crédito subsidiado, BNDES, subsídios para botar uma fábrica ineficiente e insustentável num estado do Nordeste, são parte do problema. Ou nós vamos reconhecer que nós somos parte do problema e todos nós vamos aceitar da nossa cota de sacrifício para que o país saia da encrenca que entrou, ou não vai ter jeito. Quando o judiciário se autoconcede um reajuste, como se concedeu esse ano, em meio a muitos auxílios, moradia, e acha que tudo razoável, vamos ser claros, o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, Rio Grande do Norte, Brasília e vários outros estados, não vão ter saída a menos que nós repensemos o que significa direitos adquiridos. Não tem saída. com as regras atuais de direitos adquiridos, vai faltar segurança no Rio de Janeiro, saúde em Minas Gerais, recursos para pagar aposentados no Rio Grande do Sul. Nós inventamos uma tese absolutamente estapafúrte, que alguém fez um concurso 20 anos atrás e agora tem direito ao salário assim, assado, que está no teto do funcionalismo, recebe vários benefícios, não pode ser demitido e isso é sustentável. Tem uma boa e uma má notícia. E ambas têm a mesma frase. O dinheiro acabou. Ou nós vamos enfrentar os problemas, ou os problemas nos irão devorar. Obrigado, Marcos. Está inscrito um, eu queria ter uma pergunta de internauta e tem uma inscrição. Vou fazer a pergunta, a inscrição, se tiver mais um, a gente faz três, daí vocês respondem. Agora já mais três levantaram a mão, certo? Quatro. Vou fazer bloco de três. A pergunta do internauta é Bernardo, Bernardo é você, tá? O que você acha da proposta do Imposto Único Federal defendido por Marcos Sintra, que faz parte da equipe de Jair Bolsonaro, e o mesmo Gustavo de Mari pergunta para o Marcos Lisboa. Como desincentivar o corporativismo do funcionalismo público no Brasil? Depois está inscrito o professor Ari Plonski, está inscrito o Alfredo, antes do Silvério, tem o Zé Álvaro Moisés. Então vamos lá. Ari, por favor. Eu sou totalmente partidário da posição que foi expressa com ênfase pelo professor Marco Lisboa, de que a gente precisa sair do modelo de que a culpa é do outro. Nós temos que assumir todos nós as nossas responsabilidades inclusive os economistas e as economistas que participaram dos vários governos, inclusive vocês mesmos como reconheceram. Eu queria fazer três considerações e pedir a gentileza talvez de uma posição de vocês. A primeira consideração na linha do que o professor Glauco apontou é um pouco qual é a saída que não seja o aeroporto. E essa saída do aeroporto infelizmente está sendo utilizada por muita gente por um conjunto de razões. Então a preocupação que nós temos é com a atratividade particularmente para as novas gerações. Então a pergunta é a seguinte quais do que eu pude deixar um antecedente e já chego na pergunta. O que eu principalmente pude ouvir de vocês é que é preciso haver reformas de natureza fazendária vamos chamar assim entre aspas profundas e muito sangue deve correr inexoravelmente. Muito bem. Temos alguma experiência no país de reformas que foram feitas e que com discussões naquele momento acabaram sendo capazes de aglutinar boa parte da sociedade e fazer uma transformação. O plano real é certamente um exemplo em que após várias tentativas todas de boa fé umas mais certas outras mais erradas acabamos tenso civilizando a inflação gerando eventualmente outras questões mas pudemos desenvolver uma nova fase da sociedade brasileira. Então a pergunta é o que é que é capaz de aglutinar uma parte substantiva da sociedade brasileira que perceba que vai ser benéfico e vai transformar mas vai ser capaz de mobilizar a sociedade. Essa é a primeira pergunta nessa reforma. Segundo eu entendo que se o tema nosso a economia e não só tributos há outras dimensões importantes de uma política econômica que devem ser tratadas como tornar enfim a economia mais produtiva certamente mas enfim que apostas fazer como fazer com que haja mais investimento do setor privado etc 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 enfim como transformar como colocar o país num padrão em que por exemplo a gente utiliza o conhecimento que é gerado aqui inclusive nas universidades para ajudar a transformar o panorama vamos dizer assim econômico do país então a segunda pergunta é que medidas a partir dos ativos que nós temos vocês recomendam para que a gente possa transformar e melhorar o padrão econômico em face das várias coisas que inclusive se falou antes aí da da reunião começar enquanto a gente estava esperando o tempo e finalmente a terceira sem sem querer reconhecer que há um evidente sentimento de defesa de uma causa é só convidar talvez o Marcos o Bernal e quem mais quiser para a gente fazer um seminário no instituto especificamente sobre a questão das universidades públicas e porque não da USP em duas palavras pegando uma apenas das ideias o número redondo é de que a partir de 89 quando foi estabelecida no estado de São Paulo para as três universidades a chamada autonomia financeira ou seja não depende a cada ano de passar o chapéu o valor dobrou a produtividade aumentou cinco vezes medida então eu não quero polemizar mas eu penso que a gente precisa olhar a situação real em que a gente está o que o professor Bernardo da Pi fala daqui a quatro anos a gente vê o que a USP e outras universidades podem fazer para o país temos que fazer avaliação fundamentalmente mas o ciclo de produção e desenvolvimento de formação e etc não é de quatro anos me desculpa é completamente diferente então a gente tem que olhar os ciclos e a realidade como são o que nós precisamos evitar isso sim é que seria a crise da universidade é o que aconteceu na eleição passada onde por razões que cada um pode cada uma pode deduzir praticamente a totalidade quase todos os reitores das universidades federais assinaram enquanto reitores uma carta apoiando uma determinada candidatura porque dependem de passar o chapéu no Ministério da Educação tão simples quanto isso isso em São Paulo não existe e é fundamental que seja preservado tudo pode ser melhorado e deve ser melhorado e conversado mas esse é um assunto específico para conversar num outro momento obrigado professor Ari Alfredo por favor por onde começar é eu há muito o que dizer que eu vim na esperança de se você pode se apresentar desculpe Alfredo Maranca eu sou agente fiscal de renda sou presidente do sindicato dos agentes fiscais de renda e parte dessa corja chamada funcionários públicos como foi aqui desenhada é fácil fazer uma caricatura do funcionário público como vagabundo como privilegiado e é fácil a gente achar que as soluções dos nossos problemas são de você negar a aposentadoria a um policial militar de 50 anos nós estamos já há um tempo cortando gastos primários só os primários só os primários o resto do gasto público ele continua sendo desvalado deslavadamente pago aos bancos sim ao sistema financeiro e não são aos trabalhadores quer dizer discordamos ideologicamente discordamos ideologicamente também no fato de que eu acho que a USP a USP é minha alma mata eu vim aqui eu passei a minha vida inteira aqui eu fui pesquisador aqui a gente é é muito avaliado aqui sim pelo menos era no meu tempo acredito que é ainda hoje avaliações permanentes só que é avaliado segundo os critérios públicos segundo os valores da constituição brasileira eu vou cometer delicadeza de comparar porque foi falado da USP o INSPER é uma instituição privada os valores do INSPER eu não sei quais são eles são os valores dos sócios dele os valores da USP são os valores do povo brasileiro e eu acho assim muito preocupante que esse debate se faça aqui sem uma contrapartida sem uma resposta e se ouça esse tipo de acusação aos professores aos funcionários públicos calado eu acho que é injusto e é principalmente a previdência social não é um problema tributário é um problema atuarial não se pede nada senão que se reconheça as prestações pagas à previdência social previdência é um investimento se previdência é regressivo ou progressivo ela é regressivo ou progressivo como qualquer investimento bancário ela não é diferente disso ela é só o reflexo agora claro o nosso problema é cortar a previdência do policial militar de 50 anos se assim quer dizer imagino eu que nós estamos no caminho certo já estamos queimando museus já estamos quebrando o serviço público e sabe-se lá onde vamos chegar esse é o meu desabafo aqui só obrigado eu só queria reafirmar que o debate é absolutamente legítimo e as pessoas em especial os dois pesquisadores que tem todo o direito de expressar a opinião deles como você tem a sua opinião professor Zé Álvaro Moisés por favor é três estudando esse é o terceiro com a da do internauta da quatro fica nervoso Beca eu queria fazer uma observação que é complementar as duas apresentações no sentido de que eu acho que o diagnóstico que foi apresentado pelo Bernard e pelo Marcos eu estou inteiramente de acordo e não sendo economista não sendo na área eu estou inteiramente de acordo acho que o diagnóstico toca nos pontos fundamentais do que nós estamos vivendo em que sentido e digamos assim por quais causas nós somos levados ao desastre que nós estamos vivendo há uma dimensão de desastre no que nós estamos vivendo a metáfora do incêndio num certo sentido indica vai nessa direção eu estou de acordo também com as o Glauco pediu para os dois apresentadores apresentarem propostas de partida digamos assim para mudar a situação também estou de acordo nessa direção particularmente com dois aspectos acho que são num certo sentido indicativos dos demais aspectos que foram mencionados por um lado a questão da previdência se nós não fizermos a reforma da previdência enfrentar a questão como foi dito aqui o dinheiro vai acabar e efetivamente as gerações que de alguma maneira virão não terão como serem beneficiadas por esse serviço público por outro lado eu acho que o segundo ponto que foi que eu vejo como consenso e que é extremamente importante é a ideia de que nós estamos no Brasil num certo sentido cruzados pelo papel pela importância pelo peso político das corporações não reconhecer isso não enfrentar isso eu acho que é uma maneira de evitar o diagnóstico correto do problema quer dizer há um problema que algumas corporações capturaram parte do Estado e nesse sentido estão impondo ao conjunto da sociedade um preço uma dimensão que afeta particularmente os que são menos privilegiados acho que não reconhecer isso é uma maneira de contribuir para essa cultura política que de alguma maneira acha que pode manter tudo como está agora em relação portanto as duas apresentações com as quais eu tenho muita concordância eu queria ouvi-los no entanto sobre um outro aspecto que não compareceu na apresentação de vocês que é o papel da política propriamente dita nós estamos dialogando economistas cientistas políticos analistas a dimensão política propriamente dita não diz respeito apenas a quem nós vamos eleger em outubro não é apenas uma questão relativa à disputa presidencial há uma crise no Brasil do sistema político e há uma crise de lideranças políticas nós ao longo do tempo nesse processo desde a democratização do país fomos perdendo líderes capazes de interpretar o país num sentido amplo estadistas capazes de entender o momento e ao mesmo tempo oferecer perspectiva para a sociedade acho que esses dois problemas os déficits as distorções do sistema político haja visto por exemplo o papel dos partidos políticos os partidos políticos no Brasil não é apenas uma fragmentação de 35 partidos mas os poucos que de alguma maneira tem alguma relação com a sociedade perderam significação não é? 2013 e depois tudo que veio depois indicou não são apenas as novas gerações que não aceitam mais o papel dos partidos isso é generalizado na sociedade e num certo sentido todos os indicadores inclusive de pesquisas que eu tenho conduzido aqui na Universidade de São Paulo indicam que há uma dissociação da sociedade em relação ao papel dos partidos então como as questões que vocês estão levantando vão para serem implementadas de reforma vão enfrentar resistências muito sérias muito difíceis do país eu gostaria de ouvi-los como é que nós vamos com quem nós vamos organizar o movimento de transformação o movimento democrático que tem que ser enfrentado e como o Bernard chamou atenção a dimensão propriamente republicana dessa mudança a dimensão republicana não é apenas embora seja muito importante enfrentar a corrupção ela é também a de reorganizar o papel do Estado e essa é uma tarefa imensa para qual sem a política e sem uma perspectiva política nós não vamos conseguir resolver obrigado o senhor Jauro Moisés Bernardo Api são quatro perguntas três colocações uma pergunta do internauta bom eu vou falar aqui primeiro com relação ao imposto único do professor Marco Sintra sempre achei muito ruim agora que ele virou assessor do Bolsonaro eu acho mais ruim ainda mas o ponto é não o ponto é o seguinte não funciona esse o imposto tipo CPMF o imposto sobre transações financeiras o problema dele não é cumulatividade aquilo que eles falam que incide 0,38 em cada etapa não é esse o problema o problema dele são dois um ele é um imposto distorsivo e pouco transparente ninguém sabe quem está pagando dois isso não é um problema mais sério segundo problema ele é um imposto que funciona bem com juro alto e alíquota baixa quando você tem juro baixo e alíquota alta do imposto você estimula uma enorme desintermediação financeira você passa estimula usa outros métodos de pagamento que não as transações bancárias sobre a qual incide a CPMF e aí começa a vir todo aí o pessoal fala não CPMF pega economia informal legal quero ver qual é o traficante que recebe no cartão de crédito ou de débito tá certo eles recebem de outra forma eles já estão fora mesmo terceiro é a parte que a gente não vê ela gera enormes distorções financeiras só para dar um exemplo eu tenho uma empresa que precisa de capital de giro por um dia aí ela precisa hoje ela vai no banco se ela for uma empresa grande ela vai pagar 0,05% de juro vai pagar 0,38% de CPMF quer dizer eu mudo toda a forma de estruturação do capital das empresas por conta de um imposto mal desenhado não é por acaso que não é usado no mundo se realmente fosse eficiente era usado em outros lugares não se usa então realmente não acho solução acho uma solução ineficiente e pouco transparente na verdade então de novo alguns poucos vão pagar e muitos vão acabar escapando de outra forma com relação a professora Ari o que é capaz de aglomitar a parte expressiva da sociedade que professora Ari não tem jeito na nossa crise fiscal agora e aí eu vou muito na linha do março nós temos dois temos um problema fiscal quantitativo a gente está quebrado e temos um problema que tem um monte de interesses encrustados no nosso modelo fiscal seja interesses empresariais e aí estamos falando de benefícios fiscais a rodo que a gente tem no Brasil seja interesses de alguns setores corporativos mesmo dentro do funcionalismo público aí não tem jeito de você resolver esse problema o problema é basicamente resolver o problema fiscal o que vai ter custo alguém vai ter que pagar a conta e simultaneamente adotar regras iguais para todo mundo essa é a base pessoal se você quiser dizer o seguinte olha tem uma aí eu vou com o Marcos eu tenho que escolher uma diretriz fundamental de política fiscal para o país a política é regra igual para todo mundo essa é a política que a gente deveria ter só isto só isto já dava uma melhorada no Brasil do ponto distributivo e alocativo que seria absolutamente cavalar aí como é que a gente faz a gente tem que construir politicamente as coisas então eu vou dar um exemplo a gente está discutindo reforma da previdência quem é afetado por reforma da previdência tudo bem as pessoas que estão no regime próprio de previdência trabalhadores de renda média e funcionários públicos vamos ser bem claros então vamos discutir reforma da previdência junto com mudança na tributação da renda para que PJ passe a pagar imposto de renda que é aquele que não está sendo alcançado pelo imposto de renda legal vamos pegar todo mundo todo mundo vai pagar um pedaço da conta aqui conjuntamente está certo então vamos tentar construir politicamente agora achar não tem como vamos ser bem claro não tem como resolver o problema do Brasil hoje fiscal quantitativo ou qualitativo ou distributivo sem enfrentar algumas resistências ou várias resistências o máximo que a gente pode conseguir aí professor Zé Álvaro Moisés é tentar ver como é que a gente consegue construir politicamente esse essa compreensão se a gente for eu acho que é basicamente isso com relação a coisa da universidade eu sim é muito eu acho que nós temos que usar melhor a nossa capacidade de pesquisa das universidades mas não é muito minha área então está cheio de gente aqui nessa sala que entende aqui do meu lado para começar o Salerno ali que entende dez vezes mais do que eu desse assunto então acho que faz melhor é melhor perguntar para eles do que para mim com relação com a ideia do seminário de universidades públicas se convidarem eu virei não é muito minha área eu entendo um pouco de política pública em geral de política fiscal mas dá para discutir seria interessante em relação a Maranca dois pontos Maranca aqui eu peço uma desculpa de fato não era meu objetivo fazer uma caricatura de funcionário público a minha experiência no setor público eu não sou do setor público mas passei um bom tempo no setor público é que existe uma parte dos funcionários públicos que é absolutamente excepcional de uma dedicação e de uma assim realmente trabalha com uma com uma com uma dedicação que pelo que eles recebem você não veria no setor privado vou deixar bem claro eles tem esse espírito o que não significa que não tenha problemas Maranca é esse que é o meu ponto então eu queria deixar bem claro obviamente não é o servidor público é todo o NFC de contrário tem uma parte do servidor público que é admirável absolutamente admirável recebe menos do que deveria receber em contrapartida a gente tem uma parte do serviço público que é pessoal eu conheço casos de gente que passou em concurso público e a primeira coisa que falou depois passou foi eu não preciso mais trabalhar pessoal não estou brincando pessoa física assim eu conheço pessoalmente passou no serviço público eu não preciso mais trabalhar passei no serviço público eu não preciso mais trabalhar não dá né desculpe esse tipo de visão esse tipo de de cabeça que infelizmente existe assim como existe por questões de rigidez funcionários públicos que estão encostados tá certo esse tipo de coisa a gente precisa saber a gente precisa saber mudar com relação a questão da previdência previdência o problema da previdência que ela no Brasil a sua questão de atuarial você vai falar o seguinte olha eu vou pegar a contribuição dos funcionários públicos e trazer pela taxa de juros até agora pessoal me desculpe você quer ter uma coisa que é equilibrada atualmente qual o problema aqui no Brasil porque que a taxa de juros é tão alta estruturalmente no Brasil pra trás por desequilíbrios macroeconômicos porque que desequilíbrios macroeconômicos são esses uma parte foi desequilíbrio externo mas nos últimos anos desde meados dos anos 2000 por questão fiscal se você tem um país em que a despesa primária cresce 6% ao ano na semana da inflação necessariamente você vai ter que ter uma taxa de juros real muito alta pra poder segurar a demanda agregada pra não ter um aumento da inflação então só com a cabeça eu falo o seguinte olha eu faço uma política de gastar muito como eu faço uma política de gastar muito a taxa de juros real tem que ser muito alta e aí eu tenho que pegar essa taxa de juros muito alta e considerar isso como a rentabilidade atuarial da previdência dos funcionários públicos que vão ter interesse em gastar muito pra poder ter uma rentabilidade não dá você quer fazer uma coisa que seja sustentável no longo prazo a taxa de desconto atuarial pra previdência é a taxa de crescimento do PIB potencial não é a taxa de juros da economia e aí me desculpe não fecha a conta as contribuições hoje dos servidores públicos e o que eles recebem com a taxa de crescimento do PIB potencial como taxa de desconto a conta fica muito longe de estar fechada e quem está pagando por essa e tem mais o servidor privado ele paga mas ele tem um teto de benefício e aí você vai dizer o empregador paga sobre o dobro mas ele tem um teto de benefício o servidor público não tem então você vai dizer nesta conta eu vou considerar a contribuição do empregador o dobro da do empregado mas no caso do servidor público ela vale pro salário inteiro pro trabalhador do servidor privado não vale só vale até o teto a gente tem que equalizar as regras tá certo? eu acho que é basicamente isso e eu acho que mesmo um policial militar se aposentar antes de 50 anos é um problema sim talvez não precise ir pra rua mas vai fazer trabalho dentro da corporação de inteligência entendeu? sim tá certo? tudo bem você vai dizer tudo bem não precisa ir por uns 50 e tantos anos tomar tiro na rua mas pode fazer um trabalho de inteligência não precisa se aposentar realmente não precisa e aí o professor Zé Álvaro qual o papel da política propriamente dita? eu não sei a pergunta é a minha eu sou aqui eu sou um técnico eu sei onde é que estão os problemas realmente temos um desafio enorme no Brasil pra repensar a política eu não me considero acho fundamental a pergunta absolutamente fundamental infelizmente eu não sei não sei responder infelizmente eu não sei eu sei onde estão as resistências políticas para as questões que nós propomos que nós achamos que tem que fazer isso nós sabemos como é que você consegue repensar a estrutura política do Brasil pra poder fazer isso funcionar isso acho que é um assim uma reunião dessas daqui de um dia inteiro não dá conta de nem pra começar eu não sei professor realmente não eu acho a questão absolutamente fundamental quer dizer como é que a gente consegue montar no fundo no fundo é uma situação muito estranha assim porque a gente não consegue resolver problemas políticos que é se opor a alguns alguns interesses que estão muito bem consolidados no Brasil a gente não consegue sair de um embrólio que impede o país de crescer como é que a gente consegue colocar isso pra sociedade sociedade entender isso e como é que a gente consegue montar um apoio político correto pra isso é algo que foge da minha da minha competência o Marcos é melhor que eu ele pode falar sobre isso Marcos bom por partes primeiro as minhas críticas à USP porque eu acho que a USP deveria dar o exemplo a USP tem uma importância imensa a maior instituição brasileira de pesquisa a área de ciência da saúde da USP por exemplo é inacreditavelmente competente profunda com contribuições imensas para o país a USP não dá o exemplo pra mim tem sido uma decepção todos nós sabíamos que a USP ia quebrar todos nós sabíamos bastava olhar os números era a morte anunciada e essa instituição inacreditavelmente competente produtiva e que formou desde os anos 30 gerações de profissionais cuidadosos técnicos competentes não ter dado o exemplo ter ficado na coisa ranheta da luta sindical corporativista defendendo ali pequenos privilégios e benefícios e não ter enfrentado o debate pra mim foi uma decepção e acho que todos nós temos que ser avaliados todos nós seja o setor privado seja o setor público temos que ser avaliados vale a pena dar o dinheiro pra USP é melhor dar pra Unicamp é melhor dar pra cá pra lá tem que ser avaliado não tem que ter direito adquirido é uma sinecura do ICMS e não ter avaliação será que os números funcionários estão de mais estão de menos será que o departamento A merece que o B será que o professor C merece mais que o B como é no resto do mundo no mundo que se desenvolve então acho que aí enfim mas longe de mim tirar o mérito da USP por isso mesmo a minha decepção pelo meu respeito à USP me decepcionou a sua atitude frente a essa crise anunciada esse é o meu ponto eu acho que o seu ponto acho que reflete a nossa divergência acho que você está defendendo os interesses da sua corporação e as pessoas tem que se aposentar com 50 anos e tudo bem o meu único ponto é que o país quebrou e assim esse tipo de atitude vai faltar dinheiro ou vamos ter inflação esses argumentos mais tudo bem eu entendo vai lá não dá para dar um jeito não dá para dar um jeito o problema do Rio de Janeiro é a folha de pagamento dos servidores não tem dinheiro para pagar você tira todo o resto tira todo o resto tira tudo não tem dinheiro para pagar aposentadoria e salários eu não sei se você analisou os dados eu já se você quiser se compara os dados os dados que eu conheço é o seguinte os estados não tem dinheiro para pagar folha de pagamentos de ativos e inativos não tem dinheiro acabou foi não tem dinheiro para repor policial não tem dinheiro para manutenção de prédio não tem dinheiro para manutenção de tubulações de água acabou o dinheiro infelizmente nós poderíamos ter feito um ajuste fiscal de forma organizada ter feito uma reforma do estado de uma maneira estruturada garantindo os direitos do passado mas construir novas soluções o nosso corporativismo extremado elegeu um ou dois sindicatos quebrou o país sobre o sobre a política mas isso é um tema que me entristece eu tenho maior respeito pela política eu acho que a política tem que ser resgatada eu acho que nós poderíamos fazer as contas mostrar os problemas desafios dizer se uma solução para de pé se a outra não para esse é o nosso papel é o que a gente faz há anos eu e o Bernardo mas encontrar a solução essa é a tarefa da política negociar soluções construir soluções isso é a política e a rejeição à política me preocupa como se tivesse uma solução mágica privatiza tudo ou faz não sei o que tem sempre uma solução mágica acaba com os bancos enfim tem sempre um delírio de plantão para dar uma solução tão grandiosa quanto falaciosa a dificuldade que nós temos de reconhecer que nós somos parte do problema eu acho que isso cabe à política a política a boa política é o instrumento para chamar a todos à mesa servidores públicos privados instituições daqui e dali e falar olha estamos numa encrenca deu errado há sete anos nós perdemos o bonde da história há sete anos o Brasil cresce menos do que os seus pares no resto do mundo há sete anos são sete anos de atraso quando olha as contas públicas tem hora que você olha e fala assim como é que vamos fazer o ajuste como é que o Rio de Janeiro vai pagar policiais militares aposentados remédios quando a gente olha Minas Gerais o Rio Grande do Norte não tem dinheiro para recompor a força policial não tem dinheiro vamos negociar uma solução vamos ver quem pode abrir vamos definir primeiro prioridades qual é o Norte olha o Norte é primeiro temos que garantir os grupos vulneráveis não dá para descuidar das famílias de muito baixa renda que ganham aí menos de meio salário mínimo não dá para descuidar de educação e o aprendizado dos alunos não dá para descuidar de saúde não dá isso aqui é ponto de partida dois vamos criar alguns princípios básicos do tipo como o Bernardo resgatou regra tributária vale a mesma regras de aposentadoria para todos igual todos a regra tem que ser a mesma não tem porque ter diferença vamos avaliar o desempenho dos servidores públicos vamos ter um critério de avaliação do desempenho olha entregou não entregou foi bem não foi bem merece ser promovido não merece vamos reduzir progressivamente as onerações as ações fiscais os benefícios tributários sem assodamento com calma como é que faz enfim combinar alguns princípios e negociar agora a liderança cabe a política o que eu espero mas eu tenho dito isso frequentemente o que eu torço é para que essa eleição não seja o desastre da eleição passada com chutes abaixo da cintura desonestidade falsificação de dados e uma guerrilha que impeça o diálogo depois de outubro porque construir soluções vai precisar de muita medida legal vai precisar de várias e-mails constitucionais que requerem 60% das duas casas em duas votações isso requer construir maiorias requer achar acordos requer a capacidade de diálogo se a campanha de escamba infelizmente por enquanto está no disparate mas se depois de escamba para a guerrilha acordos posteriores serão enviáveis e aí realmente a gente vai estar a caminho né marchando para a insensatez obrigado vou passar para os demais inscritos pequenos um breve comentário a campanha não está só em disparate já está muito pior do que isso e tende a ficar cada vez pior independentemente se você é contra ou a favor quando você tem quase 40% a favor do candidato que não tem condições de concorrer e que quer fazer aquilo que quer fazer seja qual for o governo eleito a situação é complicada do ponto de vista político o Moisés pode responder e tem mais capacidade de qualquer um de nós para responder exatamente a essa questão a gente pode ignorar que não é assim mas o Brasil é esse não é outro você não tem outro Brasil porque daí fica mais fácil então não sei que você tentou ser otimista no final mas eu agora estou fazendo a tromba a lá Marcos Lisboa entendeu não vai melhorar você me desculpe desse ponto de vista não vai quem está inscrito é o professor esqueceu o nome o professor Silvério depois o professor Mário Salerno e a nossa colega que trabalha a Luciana tem mais alguém inscrito que eu não vi por favor e desculpe então antes da Luciana é você desculpe o professor Silvério é um grande prazer estou conseguindo está direitinho está ok você pode se apresentar por favor é um grande prazer participar aqui meu nome é Silvério Penin sou original da USP mas leciono em universidades privadas e como a minha formação é engenheiro sempre tendo a fazer a análise por curvas a curva que antecede 94 95 refletia uma situação brasileira muito negativa a curva como dizem os engenheiros tinha uma derivada muito negativa então eu vou propor a discussão baseada em três inflexões a inflexão normalmente em termos de matemática é uma é refletida por uma derivada que muda o sentido né em 94 parece-me que ocorreu a grande a primeira inflexão desse período quando o Brasil estabeleceu soluções corretivas derrubaram a inflação e conseguiram disciplinar a política fiscal essa me parece que foi uma curva que sofreu uma inflexão positiva e portanto uma derivada positiva a segunda inflexão ocorreu em 2006 quando a política de gastos públicos foi muito afrouxada e aí é que me parece que começou uma grande diferença entre o gasto e a arrecadação com consequências nos anos seguintes a terceira inflexão parece que foi a mais negativa de todas com derivada mais negativa de todas ocorreu em 2012 e 2013 com a intervenção regulatória os exemplos mais significativos a intervenção regulatória no setor elétrico e nos juros estabelecidos pelo banco central os juros caíram por intervenção presidencial a valores que naquele momento as relações de oferta e procura não permitiam a consequência mais visível que eu quero acentuar todas elas já foram devidamente discutidas pelo Bernardo e pelo Marco de Lisboa que nos brindam frequentemente com excelentes artigos nos jornais e portanto embora não os conheça pessoalmente os conheço por leitura constante a consequência mais visível portanto não vou analisá-la no plano nacional embora naturalmente diga respeito ao Brasil durante 10 anos a reconhecidíssima instituição WF ou de Econômico Fórum ranqueia o Brasil entre nos lugares entre 53 a 57 do ponto de vista de produtividade na passagem de 2016 de 2015 para 2016 o Brasil cai 26 posições para o lugar 81 bom os palestrantes e o Glauco fizeram excelentes observações generalizadas entretanto eu penso que é necessário identificar as causas destas inflexões ora se havia uma barafunda total antes de 94 provocada nos 15 anos que antecederam 94 e se no ano 2000 2002 e até 2005 2006 o Brasil trilhou um caminho razoavelmente apreciável pelo mundo todo e de repente ocorreram duas inflexões negativas que nos colocaram nessa situação dramática que todos estamos preocupados indignados penso que qualquer análise deveria considerar esses momentos históricos como base para soluções que efetivamente funcionem essa é a minha observação Glauco muito obrigado obrigado professor Silvério só queria lembrar que o primeiro governo do Fernando Henrique teve uma farra fiscal muito grande você precisa rever a sua inflexão pelo menos 50% dela aliás eu aprendi isso com o Marcos Lisboa não foi sozinho quem vai falar agora é o senhor Mário Salerno Oi eu sou Mário Sérgio Salerno sou aqui do Observatório de Inovação e da Poli do Departamento de Engenharia de Produção bom primeiro agradecer pelo debate e pela contribuição que os três deram para o país quando vocês estavam no governo foi uma época muito interessante eu estava também mas numa posição mais marginal eu não vou agradecer você não eu sei por isso que eu estou falando antes bom vamos para a frente eu tenho uma perguntinha que acho que a resposta seja difícil e uma outra pergunta que eu não sei se vou conseguir formular bem a perguntinha qual o programa para a Zona Franca de Manaus eu acho uma aberração mas entre eu achar uma aberração e resolver não consigo ver uma saída para aquilo o que seria uma saída para a Zona Franca de Manaus a segunda pergunta seria algo assim quais seriam as três medidas que um governo devia fazer eu estou admitindo o diagnóstico de vocês posso desculpar vamos simplificar estou admitindo o diagnóstico mas para equacionar um governo vai ter que mobilizar a sociedade ou as forças enfrentar algumas coisas e fazer propostas legislativas ou infralegais não sei quais seriam duas três que vocês começariam tudo bem depois vai mas começa como como sinaliza para a sociedade para os grupos organizados para quem está ganhando para quem está perdendo só que teria um novo uma nova entre aspas sob nova direção para ir no rumo que vocês rapidamente elencaram mas como é que eu começo bom obrigado acho que foi concordo bastante com o que foi colocado sou Vinícius Brasil doutorando da Poli trabalho com o professor Mário Salerno no laboratório de gestão e inovação eu queria falar um pouco a gente falou muito do corporativismo público e acho que o Marcos usa muito o termo o país da meia entrada e falar um pouco do corporativismo privado empresarial como seriam estratégias práticas para lidar em um primeiro momento com com esse corporativismo em um país onde normalmente o setor produtivo está acostumado com proteção subsídio intervencionismo etc e ainda nesse nesse ponto com questões práticas nesse sentido assim como o professor Mário com questões de primeira ordem num segundo momento vocês pintaram a questão fiscal que é gravíssima e resolvendo essa questão em curto prazo as reformas primeiras para resolver a questão fiscal pensando nessa questão empresarial de produtividade quais seriam as principais medidas ou projetos mais práticos para aumento de produtividade inovação e para uma segunda etapa uma segunda etapa depois do saneamento das questões fiscais uma coisa que pense um desenvolvimento em médio prazo focado em produtividade inovação etc o que vocês acham que são as propostas chave nesse sentido obrigado foram três tá bom bom primeiro professor Silvério o Glauco falou é verdade na verdade o começo do Fernando Henrique foi um desastre do ponto de vista fiscal desastre os primeiros anos em 1995 o governo conseguiu reduzir o superágio primário de 5% do PIB para zero eles deram uma piorada nas contas públicas de 5% do PIB em 1995 foi o pior ano de gestão de política fiscal da história recente do Brasil única porque assim vamos só defender um pouco a diferença do governo do Fernando Henrique é que eles erraram no começo e depois acertaram e aí de fato temos uma não posso falar o mesmo do governo PT do qual eu trabalhei mas agora com relação a questão desses três tempos só dizer o seguinte eu acho que a gente errou em todos os tempos o governo do Fernando Henrique fez o ajuste fiscal mas fez basicamente em cima de aumento de carga tributária que não é assim a despesa pública se você pegar o governo do Fernando Henrique e o governo Lula ela cresceu mais ou menos a mesma coisa nos dois governos cresceu mais ou menos 6% ao ano acima da inflação tá certo perto disso então no fundo no fundo nenhum deles fez ajuste para valer sendo bem claro tá certo então não vamos aqui achar que tem uns eles ajustaram via carga tributária ou o governo Lula deu sorte porque teve um aumentozinho de carga tributária no começo do governo mas depois a economia do mundo ajudou muito então a receita passou a crescer muito e permitiu você manter o superávit primário com a despesa crescendo muito só que o problema é que os dois erraram nenhum dos dois de fato fez uma política de contenção de despesas e muito menos uma política anticíclica de poupar em momentos de vacas gordas para poder gastar em momentos de vacas magras que é o que a gente não sabe fazer no Brasil que teria sido a política ideal nos dois casos então assim temos coisas para não fazer claramente esses problemas aí do governo Dilma de medidas microeconômicas foram um desastre para a produtividade é um problema agora a questão fiscal acho que a gente não tem nenhuma boa referência no passado a gente tem que aprender a gente tem hoje essa coisa aí do teto dos gastos mas de novo aí é exagerado o Brasil é 8,80 entendeu assim a gente passa do despesa primária crescendo 6% ao ano para uma coisa irrealista que a gente achar que vai conseguir crescer 0% ao ano durante daqui até 2026 não vamos conseguir deixar bem claro a discussão é como é que nós vamos fazer uma coisa bem feita para não crescer 6% ao ano para não abandonar o que a gente tem e voltar para a situação para a situação atual aqui eu não vou entrar porque eu precisaria de uma meia hora para discutir quais seriam as opções mas basicamente é isso quer dizer não dá a gente não tem uma ótima referência no passado não temos em termos de gestão política fiscal não temos nem no governo do Fernando Henrique nem no começo do governo Lula quando a gente estava lá com o Marcos e eu com relação ao Mário Mário só Zona Franca de Manaus a única questão aqui é ver tem formas mais eficientes de fazer política lá está certo vamos ser bem claro pessoal cada emprego direto na Zona Franca de Manaus custa em termos de renúncia de tributos federais cerca de 200 mil reais por ano 200 mil reais cada emprego ok esse é o custo da Zona Franca de renúncia de tributos federais aí faz o seguinte olha tem formas mais eficientes de fazer política lá tem se eu pegar um quarto disso e contratar todos os funcionários da Zona Franca de Manaus como fiscais da floresta eu vou estar fazendo uma política melhor do ponto de vista distributivo e melhor do ponto de vista não é o que eu estou propondo mas estou dizendo que tem forma é uma imagem tem formas mais eficientes de fazer de tratar da questão só para dar um exemplo é mais eficiente você fazer call center em Manaus do que a indústria e subsidiar o call center por quê? porque o call center não exige caminhão só só um satélite lá em cima para o qual você manda e volta a coisa entendeu? só para dar um exemplo tem formas mais eficientes não estamos dizendo que não tem que ter tem que ter transição você não pode fazer a coisa sem desmontar mas vamos pensar qual é a forma mais eficiente de e por que o que tem lá é uma forma extremamente ineficiente de garantir a renda na região e está aumentando e está aumentando então é o seguinte vamos fazer eu estou brincando mas a coisa dos fiscais da floresta no limite é mais eficiente que a zona franca entendeu? vai custar um quarto do que custa para o governo federal e eu pelo menos vou ter um monte de caminhão rodando o país à toa que nem a gente tem que nem a gente tem hoje três medidas para começar bom um eu acho que eu faria a reforma da previdência sem ela não esquece não tem ajuste fiscal possível eu juntaria com aquilo que eu falei eu faria a reforma da previdência junto com mudanças na tributação da renda para pegar pessoas de alta renda que pagam pouco imposto no Brasil porque eu acho que amarra bem politicamente eu acho que amarra bem ninguém está discutindo isso mas eu acho que amarra bem e eu faria aí sim vou vender meu peixe eu faria simultaneamente a reforma da tributação de bens e serviços porque eu acho que num horizonte de 10, 15 anos é a mudança com mais impacto sobre o PIB potencial que você consegue fazer a mudança com mais efeito sobre o crescimento da produtividade do Brasil que você consegue fazer e o aumento da produtividade ajuda a resolver o problema das contas públicas também está certo então eu ficaria nessas três previdência mudança da tributação da renda para pessoal tudo não sei se vocês entenderam a mudança da tributação da renda é para ter regra igual para todo mundo a mudança da tributação de bens e serviços é para ter regra igual para todo mundo é isso que a gente está propondo é bom do ponto de vista distributivo e é bom do ponto de vista da eficiência econômica é simultaneamente bom não estou falando que é fácil politicamente nenhum deles e o Vinícius bom a questão do corporativismo vou deixar para o Marcos resolver como aumentar a produtividade como aumentar a produtividade tenho que deixar alguma coisa para o Marcos afinal de contas como aumentar a produtividade volto a falar é uma agenda é o que a gente chama de agenda microeconômica eu falei no horizonte curto-médio-prado a melhor a medida mais importante é a reforma da tributação de bens e serviços eliminação de distorções de benefícios fiscais que vem junto com ela em cima disso você tem um monte de coisa coisa para fazer o mercado de crédito mercado de capitais funcionar de forma mais eficiente reduzir burocracia aí tem um monte de medidas pontuais que tem um efeito pode ter um efeito muito importante no longo prazo é a educação de qualidade é a qualidade da educação não é só a educação digníssimo já que você vai resolver todos os problemas de cooperativismo vamos lá primeiro Silvério esse tem um ponto importante teve um momento ali que o país parecia indo para outro rumo acho que fim do Sarney aquela atrapalhada do Collor inacreditável mas pelo menos algumas coisas ali acabaram sendo benéficas no meio daquela sucessão de equívocos mas sobretudo Itamar Fernando Henrique primeiro Lula acho que aí parecia que o Brasil tinha encontrado um rumo de caso é um país vai regras meio claras redução da concessão de benefícios discricionários maior abertura comercial maior exposição à concorrência mais meritocracia no serviço público avaliação de aprendizados alunos com provão do Paulo Renato entre várias medidas parecia que o país estava achando no seu rumo no seu rumo de casa mesmo políticas sociais o gasto público concentrado em educação em saúde com erros e acertos mas não dá para negar que naquele momento parecia que olha depois de tantas décadas que o país só voltava para as grandes corporações passamos a ter política social em larga escala como é que nós perdemos esse rumo por que o Brasil voltou àquele Brasil do Vargas e do Gás eu não sei por que que em 2007 8, 9 a gente voltou àquelas o governo que concede benefícios discricionários que basta bater em Brasília olha não consigo competir com o coreano está aqui uma ajuda não preciso de um auxílio está aqui outro nossa corporação precisa de aumento vamos embora contrata a gente faz não sei por que que a sociedade achou essa escolha razoável não sei pode estar ali no Recife pode estar ali no Recife não sei por que que nós como sociedade aceitamos isso também não sei mas certamente esse desastre não veio do nada eu vejo as vezes as pessoas falam não a crise começou em 2015 isso me lembra aquele o rapaz fumou bebeu fez tudo a vida inteira até os 60 anos fez tudo aos 60 anos ele continua a fazer tudo mas ele trocou a carne para o peixe seis meses depois descobre que tem câncer a culpa é do peixe não foram de 60 anos de despropósito não foram a culpa foi do peixe ué até os 60 anos eu estava bem agora com 60 anos de seis meses eu tenho câncer ué foi o peixe foi o que mudou quer dizer é impressionante como todos os projetos apoiados pelo governo Lula no seu segundo mandato der errado eu não sei se algum sobra não sei se algum sobra mas todo mundo começou ali ter uma maldição de Midas ali naquele processo então será que o Brasil vai voltar a essa parte ou o Brasil vai fazer um debate vai optar por voltar aquela agenda social-democrata republicana dos anos FHC primeiro Lula acho que esse é o debate que eu esperaria ver nessa eleição deixei a pergunta a primeira para o Berka você fala das três ou quatro medidas primeiras quer dizer eu acho não tem como escapar da urgência fiscal o Estado está quebrado não tem dinheiro acabou o dinheiro então isso passa por uma agenda imensa que tem reforma da Previdência os Estados não tem saída sem rever o regime dos policiais militares dos professores das aposentadorias o dinheiro acabou não tem saída podemos achar que não que dá um jeito não vai ter contra-cheque no fim do mês então acho que os servidores públicos deveriam se aliar a essa agenda e não se opor a ela porque caso contrário vai faltar salário tem que rever as desonerações tributárias os benefícios fiscais enfim não tem jeito acabou o dinheiro acabou todo mundo tem que contribuir para sair da história setor público e setor privado não tem saída crédito subsidiado arroldão pois é não tem mais dinheiro essa é a primeira agenda a segunda agenda é uma agenda progressiva de abertura comercial e equalização das regras do jogo economia de mercado funciona bem quando há concorrência se você a cada dificuldade escolhe proteções mercado não funciona mercado é tão ruim quanto qualquer outro regime fechado tem que haver concorrência deixar a concorrência entrar se o navio chinês é mais barato que o brasileiro e nós não temos condições num prazo razoável num custo razoável de produzir navios tão baratos como os chineses vamos comprar os chineses e vamos usar os nossos dinheiros para fazer estrada energia educação tanta coisa para fazer não falta uso para os recursos públicos melhor do que gastar que não vai dar muito certo vai ficar mais caro esse é um exemplo então a abertura comercial segundo terceiro equalização das regras tributárias é curioso no Brasil como a gente confunde a pequena empresa com o pequeno investidor olha tem pequeno investidor de grande empresa grandes investidores das grandes empresas com frequência são fundos de pensão privados ou a Previ do Banco do Brasil então grandes empresas tem pequenos investidores dali que sai a aposentadoria de pequenas pessoas e algumas pequenas empresas tem grandes investidores tem empresas do simples do lucro presumido que dão de resultado para os seus sócios 1 milhão 2 milhões 10 milhões por ano de resultado a empresa pode ser pequena mas o resultado é grande então essa mania brasileira de olhar pequena empresa é uma história grande empresa e associar pequena empresa com pequeno investidor grande empresa com grande acionista é um equívoco lamentável leva a essas distorções que o Brasil tem você tem que olhar quanto recebe o proprietário do negócio se você recebe 1 milhão de uma pequena empresa ou 1 milhão de uma grande empresa o tratamento tem que ser o mesmo então equalizar as regras tributárias para acabar com essa confusão é impressionante o caos tributário do país e quantas empresas estão desistindo do Brasil porque não aguentam mais esse caos tributário estando embora muitas empresas não investem mais no Brasil e estão fechando o seu negócio aqui o Brasil vai ficar mais pobre em função do regime tributário e parte da confusão do regime tributário é porque o dinheiro acabou e os governos estão desesperados fazendo qualquer coisa para arrecadar mais muda a interpretação da norma mexe aqui mexe acolá dá incentivo para o fiscal ir lá atrás do negócio e eles vão atrás os fiscais estão seguindo a orientação do governo mas é o desespero porque não tem dinheiro para pagar a conta no fim do mês bom, isso aí afugenta investimento o Brasil não está ficando para trás a toa não está ficando pobre a toa os investimentos estão indo embora as empresas estão desistindo do Brasil pela confusão tributária que nós estamos e parte da confusão tributária vem de não enfrentarmos o ajuste fiscal e tem que ficar inventando caçando empresas para poder arrecadar mais bom, eu tenho falado muito do setor privado a minha entrada em princípio o meu maior tema é o setor privado muitas vezes se critica o governo Dilma tudo bem que ali o nível de incompetência era inacreditável que ali tem que entrar para um dia para um manual eu confesso que eu fico constrangido quando tem que explicar algumas medidas daquele governo como a exoneração mas como é que alguém pode conceber uma medida mais estapafúrgida do que a exoneração parcial não sei não sei pergunta para quem fez não faço a menor ideia ou várias daquelas políticas que não passam em qualquer manual básico do que deve se fazer em economia mas por mais de atrapalhar o texto daquele governo o setor privado é sócio o governo fez o que o setor privado demandava por meio dessas corporações e não dá para agora dizer que não veja bem aquele governo quando me falam aquele governo eu falo assim vem cá você na época estava defendendo abertura comercial ou estava defendendo regras de conteúdo nacional você apoiou o PSI as políticas de proteção dos subsídios aquele governo ali era um governo incompetente tudo bem ninguém ali sabia fazer conta é verdade não sabia a economia tudo bem mas o setor privado foi sócio do problema apoiou a intervenção do setor elétrico apoiou disparates como usar depósito judicial para pagar despesas dos governos estaduais então ali não tem muito muita saída fácil ninguém fica bem na história do desastre dos últimos anos como é que constrói uma solução como é que enfrenta isso eu acho que para começar por meio da transparência foi a bela medida da TLP agora quer dar subsídio para crédito bem dessa tudo bem não tem problema vai no orçamento pega o recurso e explica olha eu quero dar subsídio para o setor A, B ou C vai custar tanto o resultado é tanto quer dizer nós temos que resgatar a governança básica da política pública olha eu quero gastar dinheiro com atividade X ótimo primeiro o dinheiro público vai ajudar? sim ou não por que você acha que vai? ah eu tenho essa evidência não, não tenho evidência meu palpite palpite não vale não, eu tenho aqui a evidência que está bom, os outros países do mundo como é que fazem? como é que os países da OCDE fazem? eles fazem esse tipo de política? levanta é fácil hoje levanta lá todo mundo faz como é que faz? está aqui assim por exemplo gestão do setor público como é que é incentivo? tem incentivo para o auditor fiscalizar a empresa? não tem? como é que funciona? como é que a governança do processo tributário é como no Brasil? levanta está aí os dados da OCDE estão disponíveis como é que o resto do mundo faz esse tipo de política? bom e qual é a proposta específica para o caso brasileiro? a proposta é assim vou dar subsídio para atividade tal o que você espera que aconteça? tem que ter um plano de negócio olha eu espero que o setor se desenvolva ele vai ter uma meta de exportação ele vai ficar ele vai crescer a sua participação no comércio mundial de x por cento y por cento com as suas expectativas e as metas de resultado esperadas o que que você faz se a política der errado? qual é a cláusula de saída? e se ela fracassou? tentei desenvolver a indústria A no Brasil e fracassou e aí? você fecha? como é que você não fecha? avaliação independente do resultado todos os micro dados de política pública deveriam estar disponíveis para avaliação independente não tem que ter segredo de governo que história é essa? você vai dar subsídio para alguém você tem que saber o quanto você está dando dinheiro público para aquela atividade qual é o resultado esperado e capacidade de interromper a política em caso de fracasso é bom vocês viram as sugestões estão na mesa vou abrir para outras pessoas queria apenas fazer um comentário é que muitas vezes você encontra experiências que são contraditórias com o que a gente está levantando por exemplo cada vez que esse debate vem à tona e entra um país como a China a pancadaria começa certo? porque você tem um país dirigido por um partido comunista sem democracia com liberdades absolutamente mutiladas que controla o mercado tem uma intervenção estatal gigantesca eu acho que uma digestão mais difícil desse tipo de experiência ajuda a se pensar políticas como aquela que você falou que você não sabe muito bem qual é a razão você tem políticas mal digeridas quando se olha para fora você olhou para a Coreia você tem uma digestão difícil no caso do Juro você olhou para a China você vai ter outra digestão difícil você não tem muita raiz por isso que me incomoda muito o Moisés reforçou isso mas eu vou ter oportunidade de conversar com ele a ideia é de pensar que o Brasil é a república das corporações primeiro que é muito antigo isso gente sabe todos os países tem as suas corporações certo? a não ser quem não conhece está aqui eu estou vendo o nosso diretor do Banco Mundial aqui não há corporação mais forte nos Estados Unidos do que a corporação dos veteranos para a área para a área de saúde porque se quiser imaginar claro é diferente porque aqui a gente exagera o Estado está controlado por elas é uma situação muito difícil mas eu acho que a gente precisa ser um pouco mais inventivo para pensar a realidade brasileira do que pensar que tudo cai na conta das corporações ainda que eu seja absolutamente contrário nós vivemos elas dentro do governo pode fazer o que você quiser pode encontrar o ponto olha só primeiro eu acho assim o argumento da China faz tudo bem agora o argumento que a China faz fez A fez B ou C peraí vamos olhar a evidência com os dados do país do mundo inteiro você não vai não tem um fulano ali que tomou aquele remédio que deu certo usa aquele remédio não é assim quer dizer tem evidências olhando os dados do mundo inteiro e mesmo que você fale a China fez deu certo eu acho que no Brasil isso vai funcionar está aqui a minha base de dados está aqui a minha proposta está aqui o que eu espero que aconteça eu acho que vai dar ano que vem isso no ano seguinte aquilo no terceiro ano aquilo outro vai custar tanto e o resultado será tal isso vai para o debate público congresso bacana aprovou não aprovou e aí vai ficar responsável o que não dá é para fazer política sem nem mesmo plano de tensões não tem nem mesmo meta como é que você faz o inovar alto e não tem meta como é que você faz agora o Rota 2030 o A7 Brasil o plano da Petrobras não sabe nem quanto é que custou a gente não faz ideia do quanto custou custaram esses planos não tem nem estimativa de custo pelo contrário o governo anterior escondeu tudo você não sabia quanto é que custava o Fies demorou dois anos para saber a conta do Fies dois anos então o primeiro é bacana olha Marcos tem aqui o caso da China fez isso eu acho que vai dar certo está aqui o plano é esse vai custar tanto e as metas são essas fechado não tem nem isso aí não vale aí está fora da regra do jogo segundo ponto das corporações o mundo inteiro tem mas aí Glauco é que nem crédito subsidiado ah o mundo inteiro tem crédito eu vi isso aberto 2013 quando fiz aquele artigo com o Zeina sobre o Brand Seeking no Brasil ah o mundo inteiro é assim o Marcos Engenho o mundo inteiro tem essas distorções só que o mundo inteiro tem crédito subsidiado é 1% do crédito total 0,7% do crédito total 2% do crédito total não é não é 50% o estoque de crédito como chegou no caso do Brasil no Brasil chegou a 25% do crédito concedido aí quer dizer com a desculpa que todo mundo faz nós fomos complacentes com o nível de distorção aí não é à toa que a gente tem uma das economias mais fechadas do mundo quando faz todos os controles tamanho de país geografia etc nós somos mais fechados que nós temos o déficit público que nós temos que nós temos o regime previdenciário para o setor privado e para o setor público que eu não conheço igual em outro país não conheço um país onde servidores públicos se aposentam tão cedo e com salários integrais não conheço um país onde se permite o acúmulo de benefícios é pensionista é aposentado é isso não conheço então só cuidado Glauco que com argumentos que todo mundo faz a gente permite um país muito diferente do resto do mundo até pode permitir só depois não estranha que a gente fique pobre eu não estava defendendo não é que você não tinha explicação eu tentei uma mas pelo jeito você dinamitou ela não tem importância você tem que encontrar outra porque o problema é você que levantou Luciana é você tem mais alguém porque nós vamos encerrar essa última rodada e o cavaleiro são dois gostaria que fossem breves Luciana por favor a minha pergunta é um pouco diferente dessa que a gente está tratando por aqui é mais sobre a gente está vivendo lá fora pelo menos a sensação que a gente tem é uma grande mudança tecnológica grande mudança de paradigma e a sensação que eu tenho é um pouco eu completando a dele é que aqui no Brasil a gente ainda acha que a gente está protegido que isso não vai chegar de alguma maneira talvez até pelo mercado fechado que a gente tem você vê hoje por exemplo agora o mundo inteiro parece que está mudando para um carro elétrico e a gente acabou de aprovar o RenovaBio com 10 anos de biocombustíveis sem uma sequer perspectiva para outras tecnologias além da combustão interna não sou contra o RenovaBio per se mas ele não deixa essa brecha então a gente fica a minha pergunta é essa a gente vai ser eternamente plantadores de jabuticaba a gente está protegido do que está acontecendo lá fora eu acho isso muito importante da gente pensar o futuro do nosso país pensando o que está acontecendo obrigado Luciana Cavalheiro rapidinho vamos lá José Carvalheiro Medicina de Ribeirão Preto e Observatório de Inovação aqui do IEA as últimas intervenções inclusive da Luciana entraram na temática que eu queria abordar o Marcos e o Glauco enveletaram também por esse terreno eu tenho um viés que eu faço saúde global e portanto eu estava o tempo todo pensando nós não somos piores do que o resto do mundo o mundo está apresentando um quadro que nós temos que verificar que se reflete aqui ontem nós tivemos manifestações expressivas contra o presidente da república e a reforma da previdência não foi contra o Temer na Candelária foi contra o Putin manifestações expressivas nas grandes cidades russas contra o Putin por causa da reforma o que eu queria comentar era o fato de que o mundo está atravessando um quadro que as ciências sociais americanas estão traduzindo pelo IFE não são mais classes sociais é cidadão IFE consumidor então os grupos de pressão os grupos de interesse não são mais o proletariado classe revolucionária é o precariado que não é em classe social é pela precariado das relações de trabalho então como é que a gente se enquadra nesta evidência universal de que grupos de interesse deixaram de ser os que eram tradicionalmente representados por partidos políticos ideológicos e que hoje são grupos internamente fragmentados e dispersos obrigado cavaleiro estou encerrando as inscrições eu ia encerrar mas tem alguém pedindo meio dedo ali da saideira por favor é meio dedo de assim ou de assim olá Gisele Guinelli ex-aluna de Bernarap há mais de vinte e tantos anos atrás é não só queria fazer uma colocação estou aqui de curiosa não é a minha área economia mas a gente falou muito de corporativismo eu acho um problema tão grande a gente vem discutindo o que é ético e o que é legal no Brasil e a gente viu o aumento do judiciário e alguém levantou sobre os fiscais de renda que há pouco tempo fizeram uma greve branca aqui em São Paulo você deixa de arrecadar pressiona o governo vai para a LESP o governo abre e se aumentou o salário dos funcionários públicos dos fiscais de renda no estado de São Paulo então assim só queria discutir um pouco essa coisa do que é ético e o que é legal e vem se discutindo tanto nos últimos tempos aqui em São Paulo obrigado vou passar agora vocês respondem e se puder encerrar seria legal você começa porque tua brilhantina está acabando você reparou o teu cabelo está ficando mais esvoaçante assim bom é é bom Luciana Luciana de novo aqui o tempo é muito curto os nossos problemas aqui no Brasil estão antes da gente conseguir discutir a questão tecnológica por incrível que pareça assim a gente tem um sistema tão torto só para dar uma ideia que no Brasil a gente tributa diferente bem do que é serviço só que é um mundo cada vez menos claro o que é bem o que é serviço que é intangível só isso só aqui já temos um problema a gente tem que primeiro resolver os problemas básicos para poder depois discutir os outros quer dizer agora de novo com o grau de liberdade que a gente tem de política pública hoje por conta da nossa crise fiscal e por conta tudo amarrado a gente não vai conseguir fazer nada nada porque o espaço que a gente tem para conseguir fazer políticas minimamente de tentar fazer o Brasil engrenar nessa questão da nova economia exige um grau de liberdade de política pública que hoje no Brasil nós não temos então só queria colocar uma coisa assim a questão da solução da questão fiscal que a gente está colocando aqui é condição sine qua non para poder pensar em fazer política de desenvolvimento tecnológico e poder alcançar o resto do mundo aí de novo só falar porque renova bio porque não elétricos bom aí foge da minha pergunta para o Salerno ali que ele te responde mas eu não sei está certo só estou dizendo assim olha não adianta a gente querer discutir essas coisas se a gente não tiver a condição básica de fazer política tecnológica professor Carvalheiro bom tenho o que fazer aqui de novo a questão é política acho que foge da minha competência como lidar com grupos dispersos a minha pergunta é como construir uma maioria política que as pessoas entendam que você vai ter que enfrentar grupos dispersos para poder crescer o país simplesmente isso crescer estou falando assim o básico se a gente não fizer isso a gente não cresce se a gente não crescer todo mundo vai estar pior do que a gente vai estar sem o crescimento mas essa é uma questão de construção política que realmente foge da minha da minha capacidade bom a questão da Joelha aí é de novo a questão que é ético que é corporativo de volta a falar de novo a gente tem que ter bom senso tem uma questão sim tem uma coisa super básica que é o famoso em casa que falta pão todo mundo briga como é que é? todo mundo briga todo mundo tem razão todo mundo tem razão aquela coisa lá nós estamos está faltando pão no Brasil então no fim acaba às vezes até demandas que são pertinentes a gente não consegue avaliar tem uma questão importante que a gente queria colocar que eu não falei antes que valia a pena colocar que é um pouco a relação entre salário do funcionalismo público e salário do setor privado o Brasil em termos de número de servidores públicos está mais ou menos igual ao padrão mundial em termos de massa salarial dos servidores públicos está bem acima do padrão mundial é verdade o salário médio do servidor público no Brasil relativamente ao salário médio da população é mais alto do que no resto do mundo bom, não sei estou falando estatísticas que eu tenho mas a gente devia ter então a gente tem até nesse ponto de vista a gente tem uma estrutura muito ruim porque por que a gente não pode por exemplo definir o salário do servidor público em relação a alguém que tem uma responsabilidade equivalente no setor privado quando isso é possível por que a gente não pode em vez de ficar discutindo o salário do servidor público como proporção do salário do ministro do Supremo do Tribunal Federal que é o que a gente faz no Brasil está certo a gente está fazendo tudo torto aqui então a nossa referência não é a pessoa que tem a mesma qualificação no setor privado é o ministro do Supremo do Tribunal Federal que honestamente pela responsabilidade que eles têm deveriam ganhar mais do que ganham pelo menos se eu for olhar para a responsabilidade equivalente do setor privado agora não pode obviamente puxar toda a minha experiência no governo é bem legal assim quando sobe o salário do ministro do Supremo do Tribunal Federal sobe o judiciário quando sobe o judiciário automaticamente o Ministério Público vem atrás quando sobe o Ministério Público a Polícia Federal faz greve se não for junto quando a Polícia Federal sobe a Receita Federal fala que se não subir da Receita Federal eles têm que ir junto e quando sobe da Receita Federal todo o resto do ciclo de gestão do setor público federal vai junto eu já tive assim eu já conversei o secretário da Receita me falando o seguinte olha se vocês não subirem o salário de ninguém eu seguro a greve aqui no meu setor se você subir o salário da Polícia Federal eu não seguro então o problema nem em termos absolutos em termos relativos às vezes é mais importante do que a questão em termos absolutos obrigado Beca só para dar uma noção dos dados o Brasil é um país que a renda média é de 3 mil reais um brasileiro médio se o Brasil fosse um país totalmente igualitário cada brasileiro receberia 3 mil reais por mês se você ganha acima de 30 mil reais e o teto do executivo está acima disso você está entre o 1% mais rico do Brasil só para dar uma noção então essas demandas por auxílio moradia auxílio isso auxílio aquilo que não paga imposto de renda além do mais tem que recompor a minha perda salarial porque eu tenho direito ao salário etc esquece o Brasil que a gente vive em comparação com a renda per capita eu não conheço um país que paga salários por setor tão altos quanto o Brasil em comparação com a renda per capita do país com a realidade do país em particular no judiciário no ministério público e na defensoria o Brasil gasta 1.8% do PIB isso é de cada 100 reais que o país gera 1.8% vai para judiciário e ministério público e defensoria 1.8% de cada 100 Alemanha Chile Itália México país ricos e país médio 0.3 0.4 1.8% eu não conheço não conheço salário do topo dessas carreiras com percentual com proporção do PIB per capita equivalentes às do Brasil talvez vocês conheçam vou adorar conhecer os dados de vocês o Brasil paga muito mais do que os demais países emergentes adoraria ser rico como a Suécia a depender das corporações atuais jamais seremos infelizmente nós estamos condenando a ficar pobres os países em desenvolvimento com o Brasil não tem uma carga tributária de 30% do PIB tem de menos de 30% 25% 26% 33% é só Brasil bom Argentina nós argentinos estamos em ótima companhia deu tudo certo agora nós estamos igual a Argentina achando que o dinheiro vai virar a Suécia não vamos sobre lá o Brasil já fez lei de informática o Brasil já fez lei de informática já fez ué não ficamos para trás tinha uma ideia grande ideia vamos fazer a indústria nacional de informática fazer esse tipo do Brasil fizemos gente vamos combinar uma coisa nós não somos pobre à toa o Brasil é pobre porque faz muito esforço para ser pobre nós temos lei de informática que fizemos mas aquela lá atrás então não acredita fazer chip no Brasil que história é essa fazer chip no Brasil deu tudo errado o país está ficando para trás as inovações tecnológicas que estão acontecendo lá fora e o Brasil fica protegendo aqui eu fiz uma vez uma coluna sobre o Mobdic que não sei se vocês sabem mas o óleo de baleia era o combustível do século XIX iluminava as ruas até que apareceu enfim apareceu energia elétrica apareceu petróleo e aí o óleo de baleia deixou Nantucket era uma cidade muito rica fica lá uma ilhazinha perto de Cape Cod era muito rica entrou em decadência se fosse no Brasil de hoje ia estar cheio de gente falando temos que salvar os baleiros não podemos deixar esse tal de petróleo ou energia elétrica chegar no país porque vai desempregar os baleiros nós nos recusamos a dialogar com as novidades tentamos proteger o velho e aí fica o Brasil com uma renda per capita que é isso 3 mil reais por habitante fica essa disputa por ver quem salva o seu em meio a governos fragilizados e enfim ficamos para trás e nós estamos ficando para trás não apenas em relação aos emergentes porque isso nós estamos há 30 anos há 30 anos os emergentes crescem 6% 5% ao ano e o Brasil cresce aí 2,5% 3% há 30 anos mas pelo menos entre Fernando Henrique e os governos Lula nós acompanhamos a América Latina para a nossa história foi bacana a América Latina é meio um desastre não dá muito certo mas pelo menos entre 1990 e 2010 nós conseguimos acompanhar a América Latina que conseguia acompanhar o mundo quer dizer que a distância o mundo todo crescia o Brasil crescia e pelo menos vai igual aos países ricos os emergentes os emergentes tiraram a China tirou 500 milhões de reais 500 milhões de pessoas da pobreza a Índia tirou 200 milhões o leste europeu se desenvolveu nesse período nós não mas pelo menos acompanhamos o mundo de 2011 para cá nós ficamos para trás o Brasil está cada dia ficando para trás estamos ficando na rabeira da América Latina Chile Colômbia Peru Paramá continuam crescendo nós Argentina Equador Paraguai está continuando também Paraguai dobrou sua renda per capita nós como alguns latino-americanos atrapalhados estamos parados e outros estão retrocedendo a depender do que a gente escolha nessa eleição pois é pode sempre ficar pior Obrigado Obrigado Marcos eu queria só agradecer mais uma vez a presença de vocês queria pedir para a gente fazer um esforço para não perder a paciência eu sei que é difícil o Brasil não é para amador alguém já disse isso antigamente certo mas eu queria só lembrar o seguinte veja o Brasil está quebrado vocês levantaram o sistema político derreteu o professor Jauro Moisés especialista em política levantou nós temos um avanço tecnológico gigantesco que o Brasil está nem de longe acompanhando a distância científica e tecnológica aumenta entre o Brasil e em especial com o grupo de países avançados porque esse avanço tecnológico não se dá de forma semelhante em tudo quanto é parte nem mesmo entre os desenvolvidos mas o Brasil está ficando para trás mais ainda mais do que já estava se a gente olhar veja essa confluência economia quebrada uma difícil situação política porque os partidos e o sistema político implodiu em todos eles as lideranças a maneira como o sistema político funciona essas coisas não estão funcionando mais e a questão da tecnologia se a gente acrescentar que você tem 40% da população que vai fazer aquilo que você está procurando fugir que eu estou procurando fugir que está procurando fugir ou seja gente que quer infernizar a vida por quê? porque se sente injustiçado acha que o Lula devia ser candidato você tem um país conflagrado você percebe? então é nessa situação que eu faço um apelo para que a gente não perca a paciência então está aqui o presidente do INSPER está aqui o diretor-geral do Banco Mundial está o professor Ariplonski outros professores está o Beca aqui representante da Unicamp daquele pensamento tradicional da Unicamp ah não desculpe desculpe confundi amigo internauta não é verdade isso foi falha aqui falha da organização mas eu só queria sugerir que a gente organizasse alguma coisa mais consistente porque se a gente não encontrar saída de alguma maneira simples alguns passos a serem dados você tem uma confiança nas eleições eu não tenho nenhuma nenhuma porque eu olho e vejo o que está vendo eu estou vendo quem está orientando as economias que tipo de provas estão sendo feitas que tipo de capacidade de liderança que está surgindo no Brasil eu não vejo nenhuma nenhuma alternativa razoável nem a de vamos voltar para trás porque antes estava tudo bem e nem as que dizem nós vamos mudar daqui para frente tudo que daí é o Bolsonaro acho que não adianta nada para ninguém desculpe se eu ofendi alguém é um internauta presente aqui na plateia mas eu estou então como você fala nós temos que assumir as nossas responsabilidades eu gostaria de assumir as nossas responsabilidades pensando sugerindo apresentando propostas então não sei se a gente vai conseguir fazer isso mas fica desde já o convite para o INSP fica para o centro de planejamento tributário fica para o Banco Mundial fica para o Instituto de Sousa Avançados que a gente promova um encontro que a gente consiga fazer esse debate que eu acho bastante qualificado mas que a gente consiga pôr no papel e encontre alguns pontos comuns para a gente poder orientar o trabalho eu não vejo alternativa política o Brasil vai purgar como vai purgar na economia porque vocês tem várias propostas e todas elas demandam 5, 10, 15 anos para dar algum resultado a reforma da Previdência é chave para fazer o ajuste fiscal é verdade quanto tempo demora para começar a dar resultado você sabe disso melhor do que o tempo de resposta desse tipo de política mais estruturante é longo sempre foi e o salário está batendo a porta a conta de luz está batendo a porta como você bem disse não tem dinheiro para fazer isso aqui na USP é a mesma coisa em todo lugar é assim então eu acho que essa tranquilidade para pôr 15, 20 pessoas em torno de uma mesa gente que pensa diferente não gente que pensa igual porque gente que pensa igual é mais fácil a gente monta clube de futebol monta clube de amigos ou faço um grupo no Facebook é mais fácil gente que pensa diferente que respeita a opinião dos outros a gente senta vamos tentar fazer talvez o IA possa puxar talvez o INSPER possa puxar entende algum tipo de discussão o Banco Mundial pode puxar para a gente sentar e organizar estruturar 10, 15 propostas bonitinhas para montar uma agenda gente o Brasil não tem agenda não é que ele está no inferno não é que ele está numa tempestade ruim não quero chamar de perfeita porque aqui nada é perfeito certo mas na verdade eu acho que precisa ter uma agenda que seja executivo pelo menos uma parte da população que apareça pelo menos para a comunidade acadêmica você lembrou do silêncio da USP eu podia falar a mesma coisa do silêncio da UFRJ da Unicamp as pessoas entende está todo mundo com receio de falar porque não vê saída e alternativa na política que é quem dirige esse processo esse é o problema de fundo que está colocado porque a gente pode ter ideia mais brilhante que a gente quiser aqui entre nós entende avaliações técnicas dados evidências tudo o que você quiser imaginar Marcos mas como é que você faz isso então o país sem liderança e sem rumo ele exacerba o corporativismo por isso isso que me incomoda a discussão de uma república das corporações não é que eu estou ignorando elas são muito fortes conheço muito bem enfrentei na pele várias delas quando eu estive no governo durante oito anos enfrentei todas elas certo enfrentei eu digo me defrontei com elas o problema é que o país sem rumo sem norte ele realça esse tipo de fragilidade nossa ele realça o peso das corporações você acha que um governo normal faria o que fez suspende o reajuste do funcionalismo mas dá para o judiciário você percebe é como se eu falasse assim olha aqui ninguém ganha nada menos os caras que tem pouco cabelo e bigode esse é o sinal que tem no governo certo esse é o sinal público que está sendo dado entende o governo está ameaçado de sofrer julgamentos então o que ele faz ele dá um aumento do judiciário ele cede a uma das corporações mais poderosas que tem no Brasil não é a única evidentemente não é a única então se a gente não compreender essa ausência de bússola de norte e de liderança política que isso está à base da corrosão do sistema político nós vamos ficar discutindo entre economistas estou falando sério sem nenhuma nenhuma visão pejorativa nós vamos ficar discutindo questões técnicas as questões olha os dados indicam isso vamos andar aí o problema é que nós temos que ter capacidade de articular um país nós não podemos fazer isso ignorando o país nós moramos nesse não tem como substituir o povo entende você sabe disso se for o governo você sabe o que eu estou falando você enfrentou o problema da zona franca de Manaus eu lembro até hoje você talvez não se lembre eu lembro eu falo mas Marcos como é que é possível esse negócio que funciona ah o lobby no congresso bom tudo bem mas os lobbies existem eles existem e com uma ficção de dados que lá gera emprego gera amplia tem modernidade tudo conversa fiada a gente sabe sabia disso entende mas estou pegando o exemplo não é o único então eu sugiro fortemente que você como presidente você dirija uma das universidades privadas mais dinâmicas e que é uma novidade no país entende o Banco Mundial sempre teve uma postura de apoiar uma série de pesquisas de trabalhos de estudos a questão tributária é essencial entende a visão que o que o que o Beca apresenta aqui não é qualquer um que tem capacidade de fazer isso é anos e anos de trabalho então se a gente não sentar aí junto pensar economia sociedade política nós não vamos para frente nós vamos ficar ou debate especializado nós vamos repetir num certo sentido um painel dividido fragmentado que é o painel do Brasil de hoje desculpe você quer falar? não só queria dizer que dá a impressão que a gente não trouxe nenhuma proposta a gente tem proposta a gente tem ideias eu aqui fiz uma discussão mais genérica a gente tem uma proposta super detalhada de reforma de tributação de bens e serviços estamos trabalhando em propostas e mudanças em outras áreas de tributação e o nosso trabalho é sempre falar o seguinte olha que mudança eu consigo fazer que tenha o objetivo que eu quero minimizando o custo político não estou dizendo que acaba com o problema político impossível você sempre vai ter a gente tenta fazer isso é isso que nós estamos fazendo eu acho que é isso aí ao contrário de você Glauco eu acho que hoje a gente tem mais clareza sobre o que precisa ser feito no Brasil do que a gente tinha 10 ou 15 anos atrás eu hoje não sei o Marcos eu hoje tenho mais clareza do que precisa ser feito do que quando eu estava no governo está certo e volto a falar aqui eu tenho uma divergência do Marcos eu não acho que o governo Fernando Henrique e o primeiro Lula tenha sido a maravilha das maravilhas dava para ter sido melhor hoje tem mais clareza do que podia ter ter sido feito mas foi lógico não estou dizendo que foi pior do que veio depois foi bem melhor do que veio depois mas não foi a maravilha das coisas você pode falar vamos lá eu jamais falei isso eu falei o seguinte não então assim vamos só tomar cuidado aqui com o que o outro diz eu jamais disse isso jamais o que eu disse foi que havia um rumo diferente entre FHC e o primeiro Lula que era um país de regras horizontais abertura comercial recheado de equívocos mas que era um rumo diferente do que veio depois do segundo Lula sobre o ponto então só para não evitar confusão desnecessária só estou dizendo que dava para ter sido melhor uma coisa é se poderia ter sido melhor certamente poderia o Fernando Henrique já escrevi sobre isso longamente inclusive no meu debate com o meu amigo Fernando Haddad na Piauí sobre os equívocos daqueles momentos enfim que parece que o Brasil só conseguia avançar de crise em crise era preciso uma crise para corrigir o rumo de casa aí na hora que as coisas estavam bem escolhíamos o desastre aí voltava a crise dessa vez era diferente então só esse é o ponto segundo Glauco é enfim a universidade enfim eu sou um diretor de escola é o espaço da liberdade não cabe a nenhuma escola ter agenda ter a escola cabe ter professores que possam pesquisar e inventar cada um escolhe o seu caminho a tal da liberdade de cátedra existe então não cabe a universidade não é think tank não deve ser de forma alguma deve ser o espaço da liberdade e sim do debate e do contraditório o que eu acho é que e aí eu concordo com o Bernard eu acho que hoje nós temos uma clareza maior dos problemas do país do que nós tínhamos há muitos anos eu acho que hoje a desfuncionalidade das intervenções do Estado os benefícios que o país paga para servidores que não tem outros países o benefício que paga para corporações privadas num montante que não existe em outros países o desastre de várias políticas públicas que apesar do montante de gasto não tem o resultado esperado que seria razoável como ocorre no caso da educação eu acho que hoje temos muito mais clareza agora a crise é grave e o momento é difícil mas acho que sim o país vive um momento em que os temas estão postos na mesa vamos ver qual a escolha que a política faz é isso eu agradeço eu jamais tive intenção de dizer que vocês não apresentaram muitas propostas ótimas eu só acho que nós temos que amarra isso de uma maneira que elas que deem um pouco carne para elas só que aí a gente precisa de um seminário de dois dias não, podemos fazer de três meses o Brasil nós estamos há 500 anos assim, uma semana a mais não vai fazer nenhum problema queria só agradecer vocês mais uma vez queria mostrar para vocês apenas em dez segundos isso aqui é uma renovação do site do observatório da inovação nós nós temos logotipos novos eu não sei porque que não está mudando aqui mas em todo caso como é que é assim mesmo então o coloque vai passando vai rapidinho um segundo tem um site novo e é o site inclusive além do site do IA isso são várias alternativas criaram para a gente um um alfabeto inteiro sobre ligado ao logotipo novo do observatório da inovação isso está dentro do site do Instituto de Estudos Avançados nós somos um núcleo aqui dentro e mais um pouco por favor desculpe te fazer seguir minhas ordens é que eu adoro dar ordem para o economista eles geralmente não obedecem mais um pouquinho mais uma vez esse é o site o que aconteceu? pulou? sumiu anterior é o site aí esse é o site novo do observatório nós estamos inaugurando uma TV inovação então vocês vão inclusive fazer parte dela que nós vamos tirar pedaços do debate de hoje aqueles que mais deram confusão evidentemente certo? nós vamos pôr lá no site do observatório pôr você brigando com o Bernardo Api então depois isso tudo nós vamos fazer mas vocês estão convidados se quiserem a escrever ou a mandar vídeos isso aqui acho que ajuda a difundir o Instituto de Estudos Avançados e ajuda a difundir inovação tecnologia que eu acho que é bastante legal e tem várias itens nós temos um núcleo de direito e inovação que está funcionando bastante bem muita gente ligada tem núcleo de inteligência artificial então nós estamos montando uma série de atividades que vocês estão convidados a participar e a participar do próprio site se vocês quiserem entrar e encontrar o vídeo inclusive o vídeo de hoje eu acho que um, dois dias ele está lá porque é o Instituto de Estudos Avançados que sobe o vídeo ele tem que ser preparado para subir no site na midioteca do Instituto de Estudos Avançados quero agradecer mais uma vez a presença de todos e todas do professor Ari Plonsky do meu amigo Marcos Lisboa do Beca e o próximo debate é dia 13 de setembro com Sidney Kleiner que é presidente do Einstein ele vai falar sobre saúde dia 13 depois dia 20 nós teremos gestão e gestão pública e gestão pública só gestão 17 desculpe dia 13 é o Sidney Kleiner presidente do Einstein dia 17 é dia 17 é ciência, tecnologia e inovação com o Carlos Américo Pacheco que é diretor presidente da FAPESP e a Fernanda de Negri que é diretora do IPEA dia 20 é o debate com a Evelyn Levi sobre gestão gestão pública e dia 20 desculpe é o último é saúde dia 28 de setembro é o debate sobre saúde com o Drauzio Varela e o Mário Schaffer da Faculdade de Medicina quem vai fazer a mediação é o professor Krieger José Eduardo Krieger que foi pró-reitor aqui a gente se encontra aqui novamente no dia 13 é o próximo debate depois dia 17 ciência e tecnologia dia 20 gestão pública e dia 27 é o último debate do ciclo que é sobre saúde vocês estão todos convidados se não puderem vir acompanhem pela internet quero agradecer a todo mundo quero agradecer a todos os colegas que estão citados aqui e ao Marcos mais uma vez e ao Beca desculpe pela minha incompreensão tá bom? agradecer a todos os colegas agradecer a todos os colegas